Olá, Terrax, eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais uma inteligência limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu, e hoje não é diferente, não trago uma, mas duas pessoas mais inteligentes, com vida mais interessante do que eu, e com história pra contar, Bernardo e Silvio, tudo bem com vocês? Fala, meu velho, e aí, mano, beleza? E aí, mano, beleza? Ó, você que tá na live aí, pode mandar sua pergunta, acima de 30 reais no superchat, a gente já lê sua pergunta, e acima de 150 reais a gente divulga o seu negócio, faz o seu merchan aí, você que é blogueirinha e tem um pequeno negócio, mas só no final do papo, então vai mandando aí que o Mandíbula vai pegando lá, não briga com o Mandíbula, porque ele às vezes pisa na bola, mas às vezes, às vezes ele faz coisa certa, por exemplo, o atraso da live hoje é culpa de quem? Do Mandíbula. Aliás, eu dei mancada em falar em Mandíbula. Por quê? Eu não sabia que não podia mostrar o Mandíbula, mas eu já paguei. Ah, você apaga? Eu paguei, mas eu subi sem querer nos... 90 pessoas viram quem é o Mandíbula pelos meus stories no Instagram. Não, a galera nem vai atrás, nem vai atrás, o cara feio desse, vocês acham que vão... Mas obrigado por vocês terem vindo, e a primeira coisa que eu falo antes de começar o papo é o meu presente, vocês trouxeram um presente inútil pra mim? Trouxemos, entrega o seu primeiro, Bernardo. Vamos lá, Bernardo. Algo que eu não uso mais, né? O pinto. Ah, cara, um meião, velho. Um meião. Sem elástico, porque foi um meião que foi muito usado. Ele tem elástico, ele deixa de ser útil porque ele não tem mais elástico. Pra quem não tá vendo, é um meião azul todo zoado. É, mas esse meião tem história. Tem? Que história? Você não faria isso com o meião do Cristiano Ronaldo? Não, claro que não. Meião do Messi, você não faria? Não, mas você não é o Cristiano Ronaldo. Com o meião do Gustavo Mosquito? Talvez. Mas qual a história do meião? É o meu meião. Como a história desse? Esse meião fez muito gol. Quantos gols? Putz. Putz. Mais de 10? Putz é uma boa frase que resume. Muitos gols. Mais de 10? Foi o centroavante dos bons, Ilelinha. Ah, para. Estou te falando. Foi esse óculos fundo de garrafa? Tirando deficiência visual? Então. O que era um problema? O que era um problema? Você achava que estava chutando para o gol e não estava. Esta canela tinha falha de gol. Verdade. Durante muito tempo da minha vida, o futebol foi minha paixão, né? Tanto é que na rádio eu ainda faço coisas para o estádio 97. Mulher isso é a minha paixão. Não quer dizer que eu seja bom transando, entendeu? Exatamente. Não é? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Top. Qual que é o seu presente? Abre aí. Ah, meu Deus do céu. Uma coisa que... Para quem não está vendo e só está ouvindo, é uma caixa escrita Alphabip. Receptoral. Você trouxe um bip. É um bip? É. Espera aí, cadê? É um bip. Isso vai virar cenário. Mano, eu nem sei como abre isso aqui. Com manual. Isso aí. Com manual. Isso é importante. Vou rasgar aqui. Abre, abre aí, meu. Caramba, que porra. Ô, Mandíbula, você nem sabe o que é isso, cara. Você nem sabe o que é isso aqui. Esse aí não é da minha época mesmo. Não é da sua época. Não, esse aí eu não peguei. Isso veio depois do pergaminho. Não. Pergaminho. Carta normal. Precisa ligar na central para habilitar. Como funcionava o bip mesmo? Bem, eu ligava para uma mina, uma central, né? Uma central, atendia alguém. Aí ele habilitava o seu bip e aí as pessoas que tinham que te mandar recado ligavam para lá e falavam, ô, Vilela, pô, tudo bem? Estou te esperando aqui, meu. Vai começar a live, cara. E essa era a mensagem legal. Você mandava para a mulher e a mulher mandava escrito aqui. Exatamente. E quando você tinha que mandar, tipo, ô, Vilela, seu pau no curso, está me devendo uma grana, filha da puta. Você tinha que falar isso para a mina para chegar... A mina não escrevia a palavra, não escrevia? Não, a palavrão não. É. Mas a galera tentava. Seu P pontinho. É, viu? Nossa, era mais médico que tinha essa parada. Porque eu nunca tive bip. Não, eu tinha. Você chegou a ter. Isso aí foi febre. É mesmo, eu não cheguei a ter. Não, todo mundo não. As pessoas mais pobres, eu não tive. É, deve ser caro isso. Você não é da geração, mas isso aí foi popular pra caramba. Como eu não sou da geração? Eu tenho 41 anos. Isso aí foi popular, bicho. É mesmo? Isso aí era que nem celular, meu. Todo mundo tinha. Eu pulei isso daqui, então, porque eu não cheguei a ter bip, não. É que vocês são mais novos, né? É, a gente é novinho, né? Eu falei, eu vou levar só para mostrar para a galera do YouTube que essas coisas existiram. Dá uma olhada. Olha, e está no plástico. Está no plástico. Ele é, cara, tem celular desse tamanho hoje em dia. Então, eu colocava assim, tipo na cintura, né, meu? Mandava uma banca, né? Pô, era uma banca. Quem tinha isso, cara? Aí você passa, acaba assim, ó, meu. Tipo o Batman. É, pá. E o barulho era status. E pá, e a mensagem. Barulhinho da bipada, tinha um barulhinho. Ah, recebia um bip, espera um pouquinho. Exatamente, era um puto status. Cara, como foi muito rápido as coisas, né? Porque isso, que ano? Será que era? Anos 90? Ah, 90 e... Sei lá, 93. 94, acho que era por aí. De 10, de 20 anos pra cá, muito. Mas de 10 anos pra cá, a coisa evoluiu muito, né? Cara, isso daqui vai ficar muito legal no cenário. Obrigado, Silvio. Meu meião não, né? Então, eu tenho... Como eu faço energia na véia, a galera me dá muitos presentes, assim. Você ganha muita coisa da época? É, o ouvinte, puta, meu. O ouvinte me manda muita coisa. O que você já recebeu? Ó, eu ganhei... Alguém me mandou esse mega-system também aqui pra eu colocar no cenário. Olha que legal. Que legal pra caramba também. Então, eu já tenho Atari, já tenho... Mas Atari da época, será? É. Ou essas novas, novas... Cara, você tem daquela época com a frente de madeira e tal? Eu tenho, eu tô querendo um telejogo agora. Cara, telejogo... Eu joguei com o telejogo 2, eu joguei. É, já. Que era... Era aqui ou era... O 2 tinha 10 jogos, que era puta. E era o da mão, era o da mão aqui. Era na mão já, né? Você puxava o controle e vinha com um cabinho. Acho que era. Você jogava o cabinho pra dentro do telejogo. Não, meu só tinha um botãozinho lá e 3 jogos. E era ping... Era tênis, futebol... Paredão e futebol. É isso aí. Aí no outro já tinha o hockey. Que era a mesma coisa. Eram uns... Uns traços preto, branco. É. O fundo era colorido, né? O fundo preto tava traço branco. É, e a bola enorme, quadrada, quadrada. Então, e aí como eu faço o programa de flashback, a galera me dá um monte de coisa. Tipo, puta, Silvio, olha o que eu tenho em casa, cara. E numa alegria. E às vezes, meu, eu não recebo com essa alegria, entendeu? Sério? Não, eu curto muita coisa, mas tem coisas que eu falo pro outro. Ah, tem coisa que você não vai nem usar, né? Por exemplo, o cara me deu o bip zerado. Ele me deu uma alegria. Eu falei, meu, o que eu vou fazer com o bip zerado? Já sabe o que fazer com essas coisas. Manda pra cá. Aqui vai ter um... Um negócio que o Silvio gosta. Eu tenho dois. Um negócio que o Silvio gosta. É, a gente já dá pra trocar mensagem agora. Um bagulho que o Silvio gosta é bolo de cenoura com chocolate. Putz, eu falei isso uma vez no programa, cara. Putz, mas todo dia chegava um monte de bolos. Isso eu peco ainda na rádio, né? Você não tem a dimensão das coisas. É. Duas coisas que eu já falei, que eu... Putz, foi o bolo de cenoura com chocolate, que chega toda hora. E uma vez, na época de festa junina, eu falei... Pô, eu adoro aquele doce de abóbora de coração, sabe? Feito, cara. Putz, chegava de caixa mesmo. Os caras iam pro pedágio. É. Vinha o Zé, o meu André com caixa. Tinha um laranja e tem um vermelho, né? E eu descobri que aquilo lá não é de abóbora. O que que é? Batata. Ah, vá. Tô falando. Mas um é abóbora, Silvio. Acho que um é batata, tem um amarelo e um vermelho. Acho que é... O de batata é de batata e o de abóbora é de batata. É. Você não sabia? Eu não sabia, não tinha a menor ideia. Pô, eu vim aqui pra trazer conteúdo, né? Deve ser corante. Desvendando o fato. Não, porque aí me falaram um dia. Falou, meu, você gosta do negócio do doce de abóbora, mas aquilo lá é de batata. Falei, você tá zoando. Aí eu fui lá, peguei a caixa, li doce de batata com corante. Fui descobrir que Pringles também não é batata? Nossa, tá zoeira. É uma mistura de um monte de coisa, mas não é batata. Tem um monte de coisa lá pra fazer aquele negócio lá. Pode pesquisar aí. Não é batata. É, não é batata. A da Ruffles é Ruffles, é batata? Ah, já não sei. Pode ser que seja. Ah, eu tô falando daquele do Pringles mesmo. Sim, que é o chique, que é doze conto pote. É. A batatinha de saco da Ruffles, aquilo é batatinha. Aquilo deve ser batata mesmo, cheio de coisas. Ou não, vai ser mesmo. Um dia você vai lá em casa, você vai ver. Eu tenho um puta, coleção de meadura. Tem um monte de coisa lá. Os joguinhos do Atari você tem também, alguns? Não. Não tem, os cartuchinhos não tem ainda. Mas tem os simuladores novos, não tem? Não, eu tenho um mini Atari. Mini Atari? É, eu tenho um mini Atari, desse tamanho de bolso, você joga lá tudo, River Ride. Caramba. Caramba, é legal. É assim, é muito bonito, é muito legal quando você recebe. É. Porque dá uma nostalgia e bate uma emoção. É. Mas se você tem um Playstation 4 em casa ou 5, você não vai aguentar ficar jogando Atari. É, mas pra você fazer uma moral. Ah, chega um amigo seu, você vai jogar um pouquinho. Não dá. É isso. Eu tenho aquele simulador também de videogame antigo. Sei. Tem tudo. O Mega Drive, o Atari, o Arcade. Eu mandei fazer aqueles com botão e tal. Mas você tem a estrutura também? Seis botões. Não, liga na TV. Ah, liga na TV. Eu fiz uma bancada em casa que já fica ali no jeito. Mas Playstation 4, dessas coisas você joga também? Porra, eu estava jogando. Ele joga no ar do programa. Ah, é? Ele joga no ar do Mordia Sopra. O programa comendo solto, ele jogando... Qual que você joga? Call of Duty. No meio do programa. A gente entrevistando o pau comendo, você ouve de fundo. Mas aí não sou eu, é o palhaço. É diferente. É o personagem. É o personagem. A personagem pode. É. Silvio Ribeiro é sério. Esse cara chega no Detran falando, essa multa não foi minha. Foi o personagem que está atrasado para o programa. Silvio Ribeiro não tomou multa. Mas como que começou esse personagem de palhaço? Foi assim, cara. Eu só fazia... Eu já tinha uma energia na véia. Acho que já tinha. Não. É, eu já tinha uma energia na véia de manhã. E aí, um dia, batei no papo com o Domênico, aí eu falei, né? Putz, por que que todo palhaço, tudo que fala, termina com E? Aí o Domênico, como assim? Como assim? É. E aí, criançada, E, tudo bacana, E, que legal, E, vamos lá, pare, olha, escute, nós estamos aqui, e aí, Vilela, E? E, porra, aí o Domênico falou, cara, isso aí dá um puta personagem e tal, né? Aí a gente começou a fazer, mas ele só fazia isso. Você só fazia abertura, eu lembro, no começo. Era tudo com E. Você fazia abertura. Alguém ligava, ah, queria falar com o palhacinho. E aí, E, tudo jóia, E? E aí, putz, uma hora, um dia eu tava andando na Paulista, eu vi uma molecada, cara, saindo da escola. Cara, vocês viram aquele palhaço que fala tudo com E? E não sei, eu falei, porra, a galera tá curtindo esse palhaço. Mas aí eu fui mudando, falei, porra, ao invés de fazer um palhaço feliz, fazer um cara mal-humorado, puta, sempre com o saco cheio, conta piada sem graça. E aí, acho que foi o mais legal, assim, foi a sacada mais legal. Teve uma época que a gente fazia, só eu e o Domênico, e aí era o programa do palhaço. E aí era o cara mal-humorado o tempo inteiro, desligando, brigando com todo mundo no telefone. E, porra, eu, sinceramente, falava, cara, ninguém tá ouvindo isso. A galera gosta, cara. Mas, meu, e, putz, caiu no gosto da galera. O Bernardo ouvia. É mesmo? Foi assim que você... Era ouvinte. Eu era ouvinte não só do palhaço, como do Energia na Veia. Eu entrava no ar, eu fazia uns bicos pra ganhar dinheiro, eu limpava o orelhão na madrugada. A gente saia às três, quatro da madrugada pra limpar o orelhão. E aí a gente achava cartão que a galera esquecia. E aí eu ligava pro Energia na Veia, o Silvio chamava a gente... Era eu, o Zé Luiz e o Landão. Chamava a gente de Bernardo Cotonete, Zé Luiz Cotonete, Landão Cotonete. O cara que limpa o orelhão é o Cotonete. E aí a gente entrava no ar da veia e já vinha ouvindo também o... Orelhão, a galera também nem deve saber o que é orelhão mais, né? Verdade, é que é. Sabe o que é orelhão? Sei, orelhão eu sei, pô. O que que é? Eu não tinha celular quando era pequeno, toda vez que eu saía, eu tinha que achar um orelhão e ligar a cobrar pra minha casa. Ó. E se limpava o orelhão com o que, cara? Ah, pano, pano, produto, pano. Você vem, passa o produto, depois você vem com o pano seco e limpa. E as coisas que os caras colavam, esquece, né? Os caras que colavam com os adesivos das primas. É, das primas. Não, tinha que tirar, tinha que tirar. Como? Raspando? Raspando, passando o produto, o produto era forte e... Você nunca ligou? É. Ah, deu uma gaguejada aí, né? Imagina. Agora pode. Agora eu posso, né? Você ligava ou não ligava? Hoje ligava. Nem pra zoeira. Hoje ligava. E aí? Ligava, zoava. Não tinha dinheiro pra mim, mas ligava, zoava. O ruim era quando fazia no centro de São Paulo, né? Porque você pega o orelhão que o craqueiro zoou. Nossa, mano. Aí você entrava na cabine e você fala, ai, sai muito louco. Eu falava, puta, não dá pra limpar aqui. Não limpava. Caramba. E tinha que limpar e colocar um adesivo de higienizado, porque depois tinha o cara que vinha conferindo. Entendi. Que a empresa pagava pra você fazer o trampo e depois ia conferindo. Sempre tem que ter um cara pra fazer e um cara pra checar se o cara fez. Brasil, né? Brasil, né? Brasil é isso, né, cara? Poderia economizar mão de obra. Não tinha que existir o cara que confere. Mas que trampo, velho. Limpar o orelhão, cara. Não sabia disso aí, dessa história. E aí eu ouvi os dois programas. Ouvi o Palhaço, ouvi o Energia na Veia. E a primeira porta de entrada que eu tenho pra rádio é pelo Silvio. Eu já escrevia pro site o Mortadela, fazia as charges animadas do Mortadela. Escrevi o roteiro das charges animadas. Você escreviu o roteiro? O roteiro das charges animadas do Mortadela. Acabou o Mortadela? Acabou o Mortadela. Cara. E era um site muito forte, né? Pô, é da época do Mundo Canibal até antes, né? Sim, era charges.com, era o trio da internet. Era os charges, o Mundo Canibal e o Mortadela. E o Mortadela. E aí eu queria muito trabalhar em rádio. Meu sonho sempre foi rádio. Tanto é que eu caio no Mortadela por causa de rádio. Eu levo um piloto pra uma rádio, pra imprensa FM. O Mike Matos, que era diretor, fazia as vozes do Mortadela. Ele falou, mano, aqui não cabe, mas eu vou te levar pra um lugar que cabe. E aí quando eu vou pro Mortadela, eu falei, agora eu tenho um portfólio. E aí, em vez de eu mandar o portfólio pra rádio, eu num aniversário do Silvio, eu liguei lá, consegui falar com o Silvio fora do ar e falou, ó, queria te mandar um presente, como é que eu faço? Ele falou, manda pro meu e-mail. Eu mandei uns enigmas da véia que ele usava na véia, utilizei. E mandei uns quadros da novela Páginas da Vida. Lembra que entrava um depoimento no final? Vou te contar que os olhos já não podem ver. E eu criei o Palhaços da Vida. E eu mandei, os 20 quadros foram pro ar. E aí, quando eu fui pro ar, os 20 não mexeram uma vírgula. Mas ele escrevia bem? Eu não sei. Quem recebeu foi outra pessoa. Ele passou e falou, bicho, isso aqui é legal, eu não sabia que mandou. Nem sabia que era... Eu entrava no ar, eu trampava de mecânico de máquina de costura, ouvindo, na empresa cada um tinha uma hora do rádio. Aí tinha os caras que ouviu ele correr, aí tinha os caras que... Ah, tá, vocês brigavam e cada um tinha uma hora. Sim, cada um tinha uma hora. A minha hora era do palhaço, então quer dizer, eu botava pra ficar ouvindo o quadro. Ela fala, puta, vai entrar meu quadro. Imagina, eu consertando máquina cheia de graxa, ouvindo o quadro de humor na rádio. E aí, assim, eu consegui chegar na coordenação da rádio e falar, ó, eu fiz esse trampo pra rádio, faço esse trampo aqui pro Mortadela, e assim eu consigo entrar. Mas a primeira porta de entrada na rádio é o Silvio. Eu me arrependo muito. Você é o responsável, cara. Se pudesse voltar no tempo... É, se pudesse, né? Ele sempre fala isso, eu nunca acredito, cara. Puta, fui eu, cara. Mas você começou trampando na rádio fazendo o quê? Escrevendo quadros de humor tanto pro palhaço quanto pro estádio 97. Ah, tá. Eu era roteirista dos quadros de humor. E aí, eu fiquei um ano e pouco fazendo isso. A rádio não tinha espaço pra efetivar. Era frila. E aí, minha filha nasce, a Bianca. Eu numa fase dura pra caramba, apesar de um trampo que me desse realmente uma grana, mas... Você parou de fazer outras coisas? Pra fazer só rádio ou não? Então, eu fazia rádio e fazia stand-up, porque não dava dinheiro na época. E tava começando com o terceiro grupo de São Paulo, as comédias de todos nós. Sim. E aí, eu vi que eu não tava conseguindo viver do humor, e eu largo pra ir trampar, porque minha filha nascia, tava nascendo e eu precisava do dinheiro. E aí, uns meses depois, quase um ano, o coordenador me ligou e falou, ó, tem um projeto aqui pra você, que era um programa contigo, das nove às dez, entre a véia e o palhaço. Que a gente fez um mês desse programa. Um ano depois que eu fui contratado. Ele falou, tem um projeto aqui, vou te trazer, vou te efetivar. Aí, quando ele me efetiva, que eu volto pra fazer a produção de novo, os quadros, ele me... Eu fui responsável por você ser efetivado. Duas vezes, exato. Você nem sabia do projeto do programa. Eu não sabia. Era desculpa pra eu me efetivar na rádio. Tipo, temos que ter esse projeto, ele cabe nesse projeto. E aí, eu entro na rádio dessa forma, de volto. E quando eu volto, eu volto em dezembro. Em dezembro... Olha como é que eu vou parar no ar. Em dezembro, não tinha ninguém na rádio. Tava todo mundo, tipo, as duas semanas do... De férias? É. Né? Férias. Fiquei em casa. Natal, ano novo. E aí, tá eu e o Domênico na rádio. Aí, pô, foi, tô sozinho, mano. Tinha que acabar de sair naquela época. Não era liberado, tipo, hoje que... Ah, você tá no computador da sua empresa. Você entra no Facebook, você entra no YouTube. Não. Até na rádio. Pra você entrar no Orkut, no YouTube, você tinha que ter uma justificativa. Porque você tava lá pra trampar. Não é que nem hoje, que virou parte da nossa vida. Você não passa o dia sem olhar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Até porque tá no celular. Aí, tipo, tô eu e o Domênico na rádio. Falei, ah, tem ninguém aqui. Eu fui pro YouTube assistir os Barbixas. Os jogos de improviso. Ah, sei. E aí, eu tô aqui assistindo com o Penetrado, rindo pra caramba. Eu tinha acabado de fazer uns shows com o Elidio Sano. O Elidio fez parte do nosso grupo durante um curto espaço de tempo. Aí, eu tô assistindo os caras. Aí, eu ouço a porta do estúdio. Só vi a porta-brinca do equidão. Ela fala, mas é o Domênico, né? Tô assistindo. Quando eu olhei pra trás, é o coordenador da Rádio Sombra. Ele, que é isso, meu? Falei, puta, vou ter que me explicar. Porque eu não tô trampando. Minha segunda semana efetivado. Aí, eu expliquei. Falei, não, jogos de improviso e tal. Tem rádio interessada nos caras que era verdade. Tinha mesmo. Eles tiveram conversas com outras rádios. Ele falou, primeiro, ó. Vamos botar no ar do programa. Em janeiro, quando eu voltar, vocês vão fazer esses jogos dentro do programa do palhaço. Improviso vai ter lá. E aí, tipo, dá pra fazer pergunta com pergunta. A gente ficou um tempo, mostrei os jogos pra ele. A gente criou uns outros jogos de improviso pro programa. Que ia ser um bloco do programa. Isso em dezembro. Ah, Natal, Ano Novo. Janeiro, ele esqueceu. Janeiro foi a primeira coisa que ele fez quando ele entrou na rádio. Foi no estúdio e falou, ó. Começa hoje, hein? Caramba. E a gente foi pro ar e durante um tempo eu só fazia os improvisos. Os jogos. E rolou na rádio o improviso? A gente tinha o jogo do Pergunta com Pergunta. Ah, tá. A gente tinha um jogo que era o... um passo ou repasso. Aquele que só pode... O Pergunta com Pergunta é aquele que só pode responder com Pergunta. Exato. E aí tinha a prova do Banquinho, que até hoje a gente ainda usa de vez em quando. Fazer meio imitação do Raul. Do Pergunta vamos fazer aí, como que é? Do Pergunta tem que ter um tema. O tema, dá um tema aí. Dá um tema aí, mandíbula. Banheiro público. Opa, banheiro público. É um local, banheiro público. É um local, então temos um local. Você tá com vontade de ir ao banheiro? Por que você quer saber isso? Você vai fazer o quê? Ué, não posso fazer cocô? Você tá com vontade? Número um ou número dois? Por que eu não estaria com vontade de fazer o número dois? Já deu uma gaguejada, já dançou, né? Tinha a campainha lá? Tinha, eu tô vendo que tinha os efeitos lá da campainha, trilha. É difícil. A gente foi criando outros jogos. Qual é o preço? O qual é o preço? A gente catava tipo um saco de arroz. Botava o ouvinte no ar. Eu ia pra rua, Vilela. Eu ia pro Trianon Masp, os ouvintes aglomeravam 20, 30 ouvintes comigo. E aí pegava um ouvinte da rua, eu, o palhaço e um ouvinte por telefone. E aí tipo, quanto vale esse saco de arroz? Aí a gente começava a chutar, tipo, 23 reais, o Domênico, mais. 25, menos. Aí começava até chegar no 23,50. A gente já fez muita porcaria, não é? Ah, faz parte. Mas era engraçado. Mas, Silvio, qual que é a sua história antes da energia até chegar lá? O que você fez antes, assim, de trampo? Putz, eu trabalhei 10 anos em multinacional. Qual? Trabalhei, comecei a trabalhar no laboratório Andromaco, que virou um monte de laboratório. Hoje é a Cirley, se eu não me engano, é a última empresa que comprou esse laboratório. Fazia em Paul Glossus, sabe? Sei, sei, sei. Mas você é formado em quê? Sou formado em administração de emprego. É? Caramba! Não terminei. Faltava pouco pra terminar, faltava seis meses. Essa era... Caramba! Mas, assim, aí eu fui... Comecei lá como boy, fui trampando lá. Trabalhei seis anos lá, depois saí de lá. Entrei na Caterpillar, que faz trator. Aí lá eu fiz quatro anos, mas trabalhava ligado à fábrica. Trabalhei um tempão ligado à fábrica. E depois eu fui pra parte administrativa. Aí eu ia pra Piracicaba. Tava tudo certo, já tava... Ia me mudar pra Piracicaba, né? Porque eu tava noivo, ia casar. Enfim. Mas já tava fazendo rádio em paralelo. Mas como que apareceu a rádio na sua vida? Porque eu sempre curti, cara. Era uma coisa que eu adorava. Rádio, eu sempre adorei. Rádio desde os anos 80. E aí eu tinha um amigo meu que a gente... Era amigo de infância. Brincava de fazer rádio. Colocava aparelho 3 em 1 lá. Ficava fazendo rádio que nem louco. Na casa de um, na casa de outro. E aí ele pegou... E ele levou a sério. Eu não. Eu falava, puta, eu precisava da grana. Rádio não pagava bem. E ele foi. Ele foi encarando. Fez curso de locução. Eu tomei pau no curso. Aí ele foi ser programador de rádio. Ele foi programador da Alfa. Quando a Alfa era em Osasco. De lá ele foi ser coordenador de uma rádio em São Carlos. E aí eu ia. Tipo, eu trabalhava nas empresas. Mas eu ia. Onde ele estava, sempre estava lá. No final de semana. Ia para São Carlos e tal. E aí chegou um dia, cara. Eu estava na Caterpila trabalhando. E de final de semana tinha ido para São Carlos. E ele sempre falava para mim. Pô, meu. Por que você não faz rádio, cara? Você sabe, meu. Você está aqui. Você já sabe operar. Você fala bem. Você, meu. Tua voz é legal. Entra no ar, meu. Não, não, não. O que é isso? Isso é loucura. Não é para mim e tal. Aí um dia era uma festa junina, cara. Que é o Messi no interior. Ele virou e falou assim, tipo. Velho, é o seguinte, ó. Dá um tempo aí que eu vou ligar. Foi no orelhão. Chegou lá. Saiu do orelhão e falou assim, ó. Acabei de dispensar o locutor que entraram às 10 horas da noite. Vamos lá para a rádio. Você vai entrar no ar. Sem nunca. Caramba. Cara. Falei, o quê? Como nunca. Tinha experiência de brincar no quarto. Ah, tá. De olhar os outros fatores. Belo portfólio. É que nem aprender a dirigir olhando para o pai, né, meu. É, aquela esquema. Aí eu peguei e falei, putz, você está brincando? Não, vamos lá, meu. Te dou uma força e tal, não sei o quê. Aí eu entrei e putz, só via. Estava operando na mesa e ele ficava só. Só via a mão dele. E eu ia abrindo o botão, fechando o botão. Nervoso pra cacete. E ele gravando já num aparelho do lado, na sala do lado. Eu falei, putz. Acabou, ele olhou para mim e falou, e aí? Falei, putz, começa quando? Ele falou, semana que vem. Vem aí. Você vai começar. Aí começou a fazer direto, cara. No susto, no susto. Foi indo, foi indo, foi indo, foi fazendo. Aí uma época eu parei e falei, putz, não dá, porque era uma loucura. Eu fazia faculdade e estava na Caterpillar e chegava o final de semana estudando ônibus e rádio e, putz, o que eu ganhava lá, me empatava. Era uma loucura. Eu falei, putz, eu vou largar a rádio. Larguei. Foi a época que eu ia para Piracicaba, já estava comprando terreno lá, ia morar lá e tal. Falei, meu, esquece a rádio. E deu tempo, parei, aí não entrei ainda. Fui mandado embora da rádio, de Piracicaba, Caterpillar. Fui mandado embora. Um dia, um belo dia, eu lá, o gerente me chama e fala, sabe, eu não sei nem como te explicar, cara. Eu falei, o que que foi? Então, o diretor, ele colocou alguém na sua vaga. Aí eu, como assim? Como assim? Já estava indo para lá. Eu nem venho de carro. Nem tem estacionamento. Exatamente. Nem tem estacionamento aqui. Eu venho de ônibus. Tem vaga. Aí ele, como assim? Ele, é, então, o diretor colocou um parente, porque na Caterpillar tinha muito isso. Era muito parente trabalhando. Era sempre, não indicava um primo que tinha não sei o que. Já dava até medo de mexer com uma mulher, ser irmã de alguém, primo de alguém. Então, meu, aí ele pegou e falou, não, o gerente, o diretorzão indicou um sobrinho dele aí, ele vai entrar na tua vaga. Falei, pô, e eu? Ele falou, você tem duas opções. Ou voltar para São Paulo, que está fechando lá, ou você manda embora. Ah, me manda embora. Aí, puta, parei. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Vou voltar para o rádio. Voltei. Aí voltei para o rádio, fiz um programa. Tem que ficar aqui, né? Esquece. Aí fiz um programa na rádio em São Carlos. Falei, pô, vou fazer em São Carlos. Aí a rádio já era Jovem Pan, na época. Ah, é? A rádio que eu tinha trabalhado tinha virado Jovem Pan. E aí eu fiz um programa lá, e fiz o segundo, na segunda semana, eu estava trabalhando, já tinha começado a trabalhar como corretor de imóveis, cara, em São Paulo. Ia para São Carlos, trabalhando na Pan, lá de São Carlos. Aí eu estava indo para um cliente, cara, eu botei na 97, tinha virado 10. Era Hot 97, era Hot 97, lá. Falei, puta, a rádio mudou, era rock, virou dance, cara. E aí eu estava indo visitar um cliente, entrou o locutor e falou, bom, é isso aí, tal, tal, tal. A Flamengo e tal acabou de ganhar um prêmio aqui, passa aqui na Doutor Arnaldo, 1135, no segundo andar. Era o endereço da rádio antes. Falei, puta, isso é um chamado, velho. Vou para lá, larguei cliente, fui embora. Cheguei lá, parei, estavam arrancando os quadros de rock, estavam desmontando a recepção da rádio. Eu falei, pô, a rádio mudou, né, a menina mudou. Sabe se vai precisar de locutor? Ela falou, provavelmente. Porque antes tinha muito esse nem lance. Até hoje tem, né? Galera que curte rock e queria fazer rádio de rock. Ah, é? É, virou dance. Os caras tinham essa mentalidade, muito disso, entendeu? Os locutores da 97 eram cabeludas, você vê que os caras eram roqueiros. É, tudo roqueiro. E os caras, puta, quando colocavam meu dance music, os caras torciam, entendeu? Falavam, pô, não é isso que eu quero tocar, não é isso que eu quero fazer, e ia sair na rádio. Pô, provavelmente vai precisar de locutor. Falei, eu sou da Jovem Pan de São Carlos, tinha feito dois programas. Aí ela pegou e falou assim, pô, é... Ah, manda o piloto aí. Aí eu mandei, o coordenador me chamou, assim, tipo, uma semana. Foi até engraçado que o coordenador me chamou, o Lélio, baita cara aí. Ele me chamou, aí colocou a fita lá que eu coloquei, tinha gravado. Deu play. E eu pensando, porque tinha que ter o DRT. Ah, tá. E eu tinha só o protocolo, um número. Não tinha tirado ainda, não tinha o registro na carteira, tava com protocolo, só o número. Aí eu falei, puta, São Paulo é exigente pra caramba. Não vai entrar, meu. Puta, vai dar uma zica. Ele vai, sabe, quando você vai, já meio, puta, derrotado. Aí cheguei lá, puta, ele deu play assim, cara. Falou, é você? Sou eu. Qual o seu signo? Ô. É, virgem. Você é bom caráter? Eu sou. Então tá bom. Como é que você faz pra final de semana? Falei, ah, eu vou pra São Carlos. São Carlos. E esse final de semana? Falei, ah, eu pego o ônibus da rodoviária do GT, comecei a explicar o que eu faço. Não, pra vir pra cá. Pra cá? É. Você vai começar esse final de semana aqui. Sério? Sério. Vamos subir? Vamos. Entrei no estúdio. Tava na rádio de São Paulo já, cara. Porra. Foi isso a minha entrevista. Quatro perguntas, eu subi. Eu tava no estúdio, o locutor lá, ele falou, ó, ensina o cara aí a mexer na mesa aí, beleza. Parabéns. Virou as coisas e foi embora. Aí, porra, comecei em São Paulo. Mas todo locutor... 95, isso. Todo locutor tem que saber mexer na mesa, ou não necessariamente? Ah, o FM é muito isso, né? O cara já vai falando, vai soltando. O cara tem tudo na cabeça. O programa inteiro, o formato do programa. A plástica tá tudo na tua cabeça e você vai criando tudo na hora, né? É muito legal. No AM tinha o operador, né? É. O cara que operava. É, o jornalismo ainda tem, né? No jornalismo, o cara só fala, só lê notícia, o operador tá lá fazendo tudo. Agora, no FM é tudo... No jornalismo das outras rádios. É. Na grande verdade da Energia 97, o Aldrin opera. O Aldrin opera, mas os outros rapazes só participam. É, que a Energia 97 é diferente. É. Ela sempre foi. É mesmo? Sempre tem um aspecto mais... Sempre foi um bagulho diferente no rádio, né, Silvio? Ah, é. É, sim. Sim, é verdade. Nunca seguiu um padrão e sempre apostou. Isso é muito típico da rádio. É. Do Zé Antônio, do Sombra, do Fernandes. O Sombra mesmo. O Sombra mesmo. Uma coisa assim. Ó, vamos fazer um programa diferente, assim. Senta, brainstorm, bate papo. É isso aí, ó. Segunda-feira vamos sentar, tá a plástica pronta e vamos embora. Se fosse outra rádio ia ter muitas etapas, ia fazer piloto. Eles têm paciência. Em outras rádios a coisa entra no ar, não tá tão legal, não tá redonda ainda, a galera começa a arregaçar, os caras tiram. Ah, tá. Isso já havia acontecido em outras rádios. Lá os caras colocam. Eles apostam. Vamos apostar, vamos afinar. É o que a gente quer. A vodka você quer? Tem aí. Gelo. Pô, tem meio forçado. Não, você quer? Eu quero. Manda vodka aí, mandíbula. Ah, o moleque, mano. Não apareceu na câmera não, né? Há uma possibilidade. Ah, o medo dele. Ah, o cara tá esperto, olha aqui. Por que que ele é tipo sombra, tipo lombarde? Veio o Ale Oliveira aqui, olhou pra ele, olha, dá o sorriso. Mandíbula, pronto. Porra, o Ale que colocou essa avenida. É o Maroni chamava ele de maníbula. Ô, maníbula, maníbula. Gelo seria muito, né? Gelo, você fez gelo? Ó, tá vendo? Aí depois quer ser promovido, cara. Eu falei do gelo aos dois dias. Deixa eu te falar, ó, Vilela. Bernardo não bebe nada. Não, deixa eu te dar um toque. Ele é seu único funcionário. Você vai promover, ele é chefe dele. Já tenta entender. É. Ele promove... Não, vou trazer um outro moleque pra fazer concorrência com ele, pra ficar do lado e falar assim. Se chegar. Ó, se você não fizer, eu já tô aqui na... Eu fiz o gelo. Só pro moleque... Fui eu que fiz o gelo hoje. O que ele faz, basicamente, é ficar trocando câmera lá. O dedinho dele vai pra uma câmera, vai pra outra, vai pra outra. É isso, cara. Eu tranco. Colocar um macaco aí. Se treinar um macaco bem... É o Homer Simpson. É o Homer Simpson. Ele aperta um botão. Não, tem macaco, se você treinar bem, ele faz esse negócio de aperta um botão, aperta o outro. Quem tá falando, ele troca o botão. E às vezes ele esquece de trocar. É mesmo. Ele se empolga com o papo e que alguém tá falando e ele deixa em outro cara. Porra, legal esse podcast. Deixa eu ouvir. Nossa, olha que legal. Os caras são bons, hein, mano. Não, não abra o microfone. A justiça do trabalho aqui, ó. Estou sendo desmoralizado ao vivo. Olha que absurdo. Foi muito louco que eu subi a foto dele. E aí, tipo, eu não sabia que tinha problema. Fiz um vídeo, né? Mas ele tava de máscara, pelo menos. Tava. Ah, então. Aí, tipo, a galera começou a mandar um animal. Ele não pode aparecer, seu imbecil. O cara fez besteira, bicho. Putz, o Bernardo é bom nisso, né? Ele é muito cagado. Pô, sou ótimo. Que merda que você já fez na rádio? Na rádio? Já fez alguma coisa ou não? Eu, 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 puta, na rádio, deixa eu ver se eu lembro. Putz, não tem nada aqui. Dar umas gafes. Eu ia dar várias, velho. Não, microfone aberto, ele fala várias. É? De não fechar. E eu sou... Eu tô ficando velho. Acho que é isso. Eu estive lá na semana passada, não foi? Foi na semana passada que você fez com a gente. Sexta? Quinta. Quinta, né? Então, da quinta convidado. Hoje foi o... Hoje foi o Diogo Portugal. Nossa, que memória sua, hein? Falamos de você, falamos de você. É, meu, mal, né? Foi legal. Falamos do que estaríamos aqui hoje. Ah, que legal. Ele te elogiou, elogiou a sua esposa. Ah, é, falamos da sua esposa. Ele falou da sua esposa. Foi esse o assunto que ele puxou. Eu imagino, cara. Não, ele tava contando um caso que aconteceu com vocês. E... Ele fala da minha esposa e de um caso, é... Parece que a memória boa não é só minha, né? É, ele tava falando alguma coisa. Contando as histórias de vocês. De como começou e tal. É um papo assim. Acho que... Ele tem uma memória. Ele falou que a filha dele, uma pessoa tava vendo... Ah, é. Ele falou que é que menina bonita e era a filha dele. Era a filha dele. Não me conheceu a própria filha na foto de outro celular. Ele é engraçado. Tem umas boas dele que ele contou lá hoje. Quem não tinha contado umas outras vezes que ele foi no Morde. A dele botar o Magela no carro e ficar mostrando Curitiba pro Magela. Aqui é não sei o que. Esqueceu o Magela, cara. E também... Esqueceu o Magela. Entrou no carro e deixou o Magela. Tipo, ele entra no carro e acha que o outro cara vai entrar do outro lado. Não. O Magela esperando ele abrir a porta, alguma coisa assim. Ele esqueceu a filha no carro nos Estados Unidos. É mesmo, Isai? Eu não sabia. Ele contou pra gente hoje que lá, tipo, você vai alugar o carro e é uma confiança total. Chave no carro. Os carros todos iguais. É. Ele pegou, catou o carro, botou a cadeirinha do bebê conforto. Botou o GPS no carro. Foi buscar a mulher dele. Entrou no carro. Quando entrou no carro com a mulher dele, falou, cadê o GPS? Aí, perdi o GPS. Ele sai no carro e a mulher dele me esporro. Você é distraído. Você não presta atenção em nada. Você só faz besteira. Que não sei o que lá. E os caras saindo com o carro ainda. Ela olhou pra trás e falou, cadê a... Como é que é o nome da filha dele? Naná? Não sei. Não lembro. Cadê a filha? Ele, puta, ele se tinha pegado o carro errado. A menina tava no outro carro na locadora. A menina paradinha assim na... Nossa, velho. Mas o rádio teve um lance bem engraçado, assim. Quando eu comecei, o primeiro dia que eu comecei, eu tinha que... Eu era muito... Era pouco tempo pra aprender a operar a mesa. E a mesa lá era tudo mal ligada. Era, putz... São Carlos ou 97? Na 97. E aí ele falou, putz, se você conseguir aprender a operar a mesa, já é sucesso. Você opera só, depois você faz locução. Mas primeiro é aprender a operar a mesa e tal. E eu tinha feito um puta esquema, sabe? Aquele cronograma. Ah, sei. CD1 ligado num canal. Aí era tudo ligado errado. Hoje, se você olhar na mesa, tem uma sequência lógica dos equipamentos ligados. Na época, não. E aí eu aprendi, tal, a operar a mesa e tal. Tava ali, né, meu? Ele falou assim, ó, nem faz locução, esquece. Só opera a mesa. E depois que você estiver legal na mesa, pra você estar confiante, você abre o microfone e fala. Não, beleza, cara. Aí deu umas... Era o primeiro dia. Eu entrei num sábado. Era 10 horas da noite. Ia fazer até 2 horas da manhã. Deu uma e meia. Olha ali, eu olhei pro microfone. Já operando. Falei, putz, já tô bom pra cá. 97, 1 e meia. É. Falei, Hotline 7, 1 e meia. Já meti uma vinheta. Uma voz bonita, né, Mandíbula? Engana, engana. Aí, tocou o telefone. Atendi, era o coordenador. Ô, bicho. Não falei pra você só operar? Ih, caramba. Aí eu... Pô. Não, mas é que eu achei que eu já tava meio seguro. Já, puta, gaguejando. Legal. Ficou legal pra caramba. Agora pode fazer a locução. Falei, puta. Porra, primeiro dói. Mas é, mas ele era bom nisso, cara. Putz, era muito engraçado. Tem uma vez também que, puta, a primeira festa da rádio tava indo. Aí eu já tava com uma menininha todo feliz, né? Minha mãozinha dada. Falei, puta. Impressionar a menina. Já tinha conseguido. Tava bacana, né? Tava bacana. Aí eu peguei e encontrei com ele, cara. E aí eu peguei e falei, e com uma latinha de cerveja. E aí? Aceita uma cerveja? Ele... Eu não bebo quando eu tô trabalhando. Aí eu... Putz, meu. Festa da rádio. A menina falou... Você tá errado, meu. Tomando. Tomou e tomou o cara da menina. Aí eu, puta, deixei a latinha de canto, cara. E fiquei ali, né, andando, puta, preocupado. Falei, caramba, na primeira festa da rádio já me queimei, né, meu? Daqui a pouco, bicho, deu duas horas da manhã. Esse coordenador me chama. Você vem aqui. É o seguinte. Só você tá sóbrio. Então você sobe no palco e apresenta a festa. Só eu tava sóbrio. Os outros locutores, bicho, coordenador. Tava tudo louco. Esse cara chupetaço. Eu apresentando Cidade Negra, uns puta cara, um puta showzasse. Foi a primeira vez que eu subi no palco, assim, já em São Paulo, apresentando. Eu acho que foi por isso que ele falou. Não bebe que alguém... É, alguém tem que ficar sóbrio, cara. Alguém tem que dirigir o carro. E foi muito legal. Uma experiência muito bacana, meu, cara. Mas você... Até louco. Mas você, Bernardo, você começou na comédia antes de mim, né? No stand-up. Que ano você começou? Eu comecei antes de você. Eu comecei em 2007. Caramba, cara. Dois anos antes. Eu começo... Quando eu começo, existia aqui em São Paulo o Clube da Comédia. Danilo, Rafinha, Mêncio, Diogo Portugal e Marcela Leal. E o Comédia ao vivo, que era o Rabin, o Luiz França, finado Márcio Ribeiro e Dani Calabresa. Barra Dani Gust na época. Ah, é? Era Dani o quê? Gust, eu acho que é o sobrenome dela, se não me engano é isso. Não usava Dani Calabresa, não. E aí a gente cria o terceiro grupo de comédia de São Paulo. Quem cria esse grupo é eu, o Márcio Raif, o Rogério Morgado, o Aramis e o Felipe Ramacho. As Comédias de Todos Nós. Nossa, que nome horrível, né? Nome horrível. Nome horrível, nome grande. As Comédias de Todos Nós. Isso foi treta de pauta de reunião, porque o nome era a gente... Exatamente, nome grande. Eu não gostava do nome. E aí eu começo ali e eu saio desse grupo um pouco, acho que um ano depois. Naquela fase que eu não fico na rádio, que minha filha já nasce... O Morgado era produtor do meu programa, cara. O do Energia na Véia. Ele fazia rádio de madrugada, ele era locutor. Fazia um personagem no programa do Palhaço. Aí ele vinha, segurava a onda de manhã, fazia a produção do Energia na Véia, que é de manhã. E depois ele entrava como personagem na hora do Palhaço, fazia um epifanho, um fanho. O Morgado é bom, né? Fazer as imitações. E aí, nessa época, o Bernardo também estava na rádio e eles se reuniam e fizeram esse grupo aí. O Danilo Gentili foi dar uma entrevista no programa do Palhaço. E na época o Danilo, puta, era o cara do Clube da Comédia que ninguém conhecia. Não é ninguém, tipo... Os caras do Clube da Comédia, todo mundo deu entrevista. O Danilo, eu fiz uma festa no Play Center do Energia na Véia. A gente fazia várias festas lá. Inclusive, a última festa do Play Center, o Play Center fechou com uma festa do Energia na Véia. Ah, é? O Danilo pediu ingresso pro Rogério Morgado. Mas o Danilo já era famoso. Nessa época o Danilo já era CQC. Não, não era. Já era CQC, Silvio, eu lembro. Não era. Era CQC, Silvio. A primeira festa que ele foi, não era. Não, a primeira não. A do Play Center era. A última do Play Center era. Na última, sim. Mas a primeira que a gente fez... Era Clube da Comédia. Ele pediu pro Rogério pra ir com a mãe dele na festa. E aí ele foi lá, meu, a gente se conheceu. Falava, pô, e aí, Danilo, beleza? Pô, velho, obrigado aí pelo ingresso e tal, não sei o quê. Puta figuraça, cara. Foi dar entrevista no programa que o Morgado levou. E o Morgado queria fazer stand-up já. E aí ele tava na rádio dando entrevista pro irmão do palhaço. Entrou um quadro de humor meu no ar. Ele começou a ouvir e a rir. E aí quando ele tava ouvindo o quadro, o quadro rolando, eu entrei pra dar um papel pro Domênico, que era o apresentador, um roteiro, alguma coisa, que eu fui levar pro Domênico. Aí naquele momento ele perguntou, quem que é isso aí que tá no ar? Que que é isso, é legal isso, é legal pro caralho. Aí o Domênico falou, ó, Bernardo, o que faz? É, mas por que você não faz stand-up? E aí ele me passa pro Rabin no Comédia ao Vivo, que é o segundo grupo. E aí eu caio lá pra fazer o Open, junto com o Morgado no dia, a gente faz o Open. E na época os caras debochou assistindo, eu fui fazer debochou. E aí a gente cria esse terceiro grupo. É bem no começo, né? Caramba. É bem na... As comédias de todos nós. Quando a coisa começa a acontecer. E deu certo logo de começo ou não? Como que era de público? Ah, não. Era muito difícil. A gente oscilava muito, mas era muito chamando amigo. A gente não tinha mídia nenhuma. Nenhum de nós era famoso. A comédia stand-up não era famosa. Então pra botar a gente no... Puta, foi um ano de sofrimento. E... Um ano meu de sofrimento com público e palco. Porque eu não acertava a mão. Eu vinha de internet e rádio. Eu demorei pra entender o formato do palco. Eu apanhei muito no primeiro ano. E aí eu saio do grupo. E quando eu saio do grupo, eles botam o Maurício Meirelles no meu lugar. É uma puta troca. Entra o Maurício Meirelles no meu lugar. E aí o grupo acaba um tempo depois. Um ano depois. É o Maurício já fechando. É, o Maurício fechando. Acabando com o grupo. É, começando. Começando a fechar as coisas. É de TV que se cuide, hein? Ele vai fechando. Aí quando... Tá sacanagem. Aí quando ele sai do... Aí quando o grupo termina, eles montam a Divina Comédia. Ah, é verdade. Que aí tem o Danilo... Ramache. O Ramache, o Meirelles e o Morgado. E aí por ter o Danilo e por ser o CQC, acho que se não me engano era no Memphis Bar. É. Aí eles botavam aquela bagaça. Eu fiz lá. Eles botavam a bagaça. Que aí você tem o Danilo, você tem o CQC. Se você tem um famoso, você lá do show. Se você não tem um famoso, você... Até hoje é isso, né? Exato. Você rala. É. Ou famoso da internet, ou um famoso da TV, ou um famoso de algum lugar. É, tem que ser famoso. Tem que trazer público, né? Então meu primeiro ano como stand-up foi o primeiro... Nos primeiros anos de stand-up no Brasil, foi bem sofrido. Shows horríveis. Não acertava o formato, não tinha público. O palhaço arregaçava, ele brigava com o palhaço. É? Até hoje. Até hoje. É mesmo? Ah, quando ele arregaça o Merchand do Show, eu fico bem puto. Ele fica puto. Por quê? Porque o Merchand do Show é onde eu levo o público pro show. Então nesse momento, quando eu tô vendendo isso na rádio, e o palhaço é um personagem que ele é formador de opinião. Ele usou tudo, né, cara? A minha ideia é criar o caos, independente do que for. Mas no Merchand, não. O Merchand é o ganhar pão, é um lugar santo. E ele falou que o show é ruim, não vai não. O vento é assim, é puta, é sempre os mesmos textos. Cisou, né? É sempre os mesmos textos, né, Bernardo? É isso aí, vai dar. Eu fico putão. Falo, pô, cara, é aí que eu ganho dinheiro. Eu nunca assisti. Eu já mandava... Eu já mandava... Ele já... Pô, eu saia de lá, ele me fuzilava. Eu já tô falando, cara, quando era o meu ganhar pão, você não pode suar. Eu mexo no cofrinho das crianças. Eu trouxe tornado, eu trouxe tornado. Eu mexo na caixinha de dinheiro. Foi mesmo, não tem intenção nenhuma, zoava. O Borgado também, sempre zoei. Mas o... É um espaço importante, porque é de lá que consigo fazer o show, né? Consigo botar gente graças à rádio, eu consigo... A gente tava lotando o show quando era no Beverly e depois... No Beverly e no Pico. No Pico depois, é. Tava, sim. Rádio ainda é muito ouvido, né, cara? São Paulo tem muito trânsito, né? Tem muito carro na rua. Vocês acham que é por causa do trânsito? Ainda é o cara ouvindo no carro? Não sei. A porcentagem não dá pra saber, né? Eu acho que a internet ajudou pra caramba. É, eu também acho. O YouTube, né? De manhã, por exemplo. A 97 é local, é São Paulo. Eu consigo fazer... Eu fiz um programa na Energia na Veia, só com participação internacional. Pelo telefone, pelo WhatsApp. Gente ligando do mundo inteiro, participando do programa, através da internet. Então, eu acho que a internet... O rádio conseguiu... Acho que foi uma das coisas que conseguiu administrar bem esse lance da tecnologia. A TV não conseguiu isso. A TV, puta, patinou. Não tem a dinâmica, né? Porque é muita gente. Exatamente. Você fala, ah, vamos ver agora o que tá chegando no WhatsApp. Na TV, é um cara checando que tá no WhatsApp, outro colocando na tela, fazendo um formatinho bacana pra pessoa assistir. Não tem esse dinamismo, né, meu? Áudio, você não pode mandar. É. Seria legal a TV receber áudio. Pô. Não sei porque nunca fizeram isso. Acho que... Programa de esporte, às vezes, não recebe uns áudios? Não sei. Não, né? Todo mundo só aparece ali o escrito. O que eles têm feito é o Twitter. É. Twitter muito. O áudio é perfeito, cara, né, pra usar na TV. Entra o áudio, o cara falando, tá, e pô, o rádio já tem isso, o rádio usa essa dinâmica. Eu tenho uma teoria sobre o áudio não entrar na TV. O quê? Porque quem teria que cortar esse áudio pra jogar na TV é que um áudio, ele é muito mais responsa do que algo escrito, né? É. Ele tem mais impacto do que uma tweetada que vai pro ar. E eu não sei nem se a tweetada passa pelo crivo do diretor do programa. E a TV, ela fica muito... Não, porque o da Tena já leu o Pau Erguido, já leu, já meteram vários. Ó, o Pau Erguido, todo mundo. Os caras fazem pra gerar. Não tem esse filtro. Faz pra render o bloco. Ou é o Aguena que tá fazendo. Ou é o Aguena que tá produzindo. O Aguena é bom isso, velho. O Aguena, ele trabalha lá com vocês, cara. Ele produz algumas coisas, ele come umas boas. Eu falo que, assim, eu não tinha conhecido um japonês burro na minha vida. Eu conheci o Aguena. É o primeiro, né? Ele faz pra zoar. Eu zoo ele, mas ele fica... Não, o Japa é velhaco. Ele faz pra render. Brincos, falei que ele é burro, tô zoando. Japa, pra quem não sabe, é o primórdio do pânico, né? Sim. Rádio Cidade, ele começa na Rádio Cidade. Ele é primórdio do pânico. Puta cara, gente boa, mano. Produtor do Energia na Véia do Silvio. É, mas o rádio é uma puta escola pra humor também, né, cara? Esse time de você não deixar silêncio, de preencher. Diogo Portugal falou isso hoje. É mesmo? Ele saiu do ar impressionado com a dinâmica. Ele falou, cara, aí vocês pegam a piada no... É, tem que ser, cara. Ele falou, pô, deve levar isso pro palco. Falei, pra caramba. Isso me ajuda muito no palco. O Morgan não enchia o saco pra eu fazer palhaço num stand-up e vestido de palhaço, mas... E era numa época que tinha o Terce Insana, cabia. Ah, tá. Tinha muito personagem. Aí sim, né? O Danilo te enchia o saco pra fazer... Também. O Danilo chegou a falar. Mas, puta, eu nunca fui humorista, cara. Fazer um estilo crush, né, palhaço de palhaço. É, mas eu nunca fui humorista, assim. Eu sempre considerei radialista. Mais pro lado bem humorado, né, do que ser humor... Então, mas a rádio... Não sei, cara. A 97, ela tem sorte nisso, porque lá dentro tem alguns caras que não são comediantes de ofício, mas eles têm um time de humor muito foda. Você fala, caramba, você não encontra em alguns comediantes que a gente conhece, às vezes. O Silvio é um, o Marcão e o Mano do Estádio 97 são os outros dois. Eles podem não ser comediantes de ofício, mas a gente que trabalha com bagulho sabe. Eles têm o timing de entrega. Isso vocês têm e é de vocês. Tem bordão, tem timing de entrega. Tem o timing de entrega. Isso é muito importante. A gente sabe disso, que às vezes a piada pode nem ser tão incrível. A entrega vai fazer a piada funcionar. E eles têm muito disso. A entrega deles é porrada. Eu pego tudo na internet, cara. O difícil é achar a piada ruim, né? E aí eu fico procurando os piores ali pra zoar, pra zoar o tempo inteiro. E aí o meu objetivo é isso. Eu tô mutuando o programa. E aí dá certo, por incrível que pareça. E aí no domínio ele fica enchendo o saco pra caramba, não deixa terminar a piada, né? Essa treta é de 20 anos, 20 anos, 22 anos. Cara, ele não deixa terminar, fica os dois brigando, tretando. Começa, volta pro começo da piada. É, essa sacada. É legal. E a galera pira. A galera fala, porra. E tinha muito mais no formato antigo. Quando era problema do palhaço, tinha muito mais deles tretando na piada. Do menos que eu botando efeito. É, o palhaço é, puta, nem eu acredito ainda que... Às vezes eu ouço e falo, puta, meu. Como é que a galera gosta disso, cara? E a galera pira no palhaço. É muito louco. O palhaço, ele ainda é um respiro, né? Do politicamente incorreto. É. Ele tem desculpa pra... Ele tá ali, firme e forte. Ele censa pra zoar. Ele ainda consegue. Porque você, assim, outro dia eu coloquei no grupo, a gente tem um grupo lá do programa de sexta-feira, a pessoa acaba tanto adotando o personagem, que às vezes eu escrevo, eu escrevi no grupo, eu precisei sair outro dia, 15 minutos antes que eu ia fazer o exame médico, tinha que chegar. E eu escrevi no grupo, ó, galera, fui embora porque eu precisava fazer o exame médico. É, é isso aí, palhaço. Você é foda, é o dono da rádio. É isso, palhaço é zoeira. É, pô. Mas era verdade. Mas os caras já não tem, uma hora que os caras já não sabem mais quem é o palhaço e quem é o Silvio Ribeiro, entendeu? Porque o palhaço, ele permite tudo. Teve uma vez, cara, eu fui contratado pra fazer um evento da Votorantim. E aí eu, pô, eu trabalho mais com o flashback, né? O Energia na Veia. E aí eu fui fazer uma festa de flashback num evento deles lá no Iubatuba. No meio da reunião, o diretor entrou no meio da reunião e falou assim, Tem uma surpresa pra você. É, é. Qual é a surpresa? Eu adoro aquele palhaço. E o tema do nosso evento é circo. Eu falei, ah, legal. Você não quer fazer o palhaço lá pra nós? Aí eu, ó. É, o caché é o dobro. Aí ele, tá fechado. Falei, porra, eu ia ganhar uma grana boa, vou dobrar minha grana pra fazer o palhaço um dia. Falei, não, a gente vai fazer um quiz lá, meu. Meio, um programa de entrevista. Você vai ter uma galera, depois vai ter um jogo lá. Você vai vestido de palhaço. Falei, pô, tiro de letra, né? Vai ter uma ficha. Legal. Fui. Chegou lá no dia a produtora lá da empresa. Falei, ó, eu já vestido de palhaço, cheguei. Falei, e aí, meu? Cadê as fichas? E aí o que vocês prepararam? Como vai ser a entrevista? Como é que vai ser o negócio? Falei, ó. Caiu a pauta. Não vai mais ter esse negócio de quiz e tal. Aí veio o diretor. Um copo de bebidama. Vai lá, velho. É só três horinhas ali. Você sobe, velho. Vestido de palhaço. Fala umas coisas. Fala, conta aquelas suas piadas lá da rádio. É só três horinhas. Três horinhas. É só três horinhas. Falei, cara, meu. Tava um carequinha, que é da Polishop, que faz uns propagandas com o arquinho redondo. Não sei o nome dele. Ele tava fazendo umas palestras lá nesse evento também e tal, não sei o quê. O cara tava do meu lado. Ele arregalou o olho, assim. Fez tipo, puta, meu. E eu vestido de palhaço, né, meu? Eu olhava pro cara. Meu, eu entrei, velho. Que terror, cara. Derretendo a maquiagem, assim, ó. Derretendo a maquiagem, eu falei, é isso aí. Tamo em Ubatuba. Caiu o programa que eu ia fazer aqui. Tô nessa roubada. E a galera, cara, que rindo. Fazendo esse papel de palhaço de trouxa, o diretorzão ali que me... E comecei a falar tudo o que tinha acontecido. E eu tava puto, mano. Meu, e a galera rindo, rindo pra caramba. Eu falei, puta, o palhaço é isso, cara. É reclamar. Você tá puto, mas a galera acha que o palhaço é o cara engraçado. E aí, no fim, eu botei uma galera pra contar piada. Mas três horas ficou no palco? Meu, por sorte, eu tinha levado um monte de brinde. Eu ia dar. É. Umas miniaturas. Eu tinha uma empresa que apoiava e tal. Levei um monte de miniatura. Comecei a dar prêmio lá pra galera. Ganhou o prêmio. Tipo, prova do banquinho. Ah, tá. Bah, 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 bah. Aí, chegou uma hora. Olhei, meu, todo mundo assim, com o Guaraná na mão. Já, tipo, meio com o saco cheio. Aí, eu virei pro diretor e falei, meu, por que a galera não tá bebendo, meu? Ele falou, não, porque o ano passado deu problema aí. Não sei o quê. Eu falei, velho, libera a bebida pra galera, meu. Aí, ele, você acha? Eu falei, por favor, pelo amor de Deus, cara. Eu já tava desesperado. Sério? Aí, eu voltei e falei, galera, eu sei que vocês não me aguentam mais. Eu tô contando umas piadas ruins aqui, mas eu escolhei cerveja e uísque pra vocês. Puta. Nossa. Parecia que tinha saído um gol, velho. Conquistei a galera. Tô, não, palhaço. Porra, saiu emocionado. A lição que fica disso, quando parece que tá tudo perdido, libera a bebida. Libera a bebida. E foi um dos piores dias da minha vida, mas foi muito louco isso, assim, como palhaço. Eu falei, nunca mais, meu, pelo amor de Deus. São só três horinhas. Às vezes tem o Johnny, que é um cara que trabalha na parte de imagem lá na rádio. Ele fala, porra, você tem que ser visto de palhaço, meu. Porra, você foi com savonado se fazer um programa. Não, cara, o segredo é isso, não aparecer, né? E fazer o palhaço e aí zoar. Deixar cada um em marido. É, porque o rádio tem isso. É que nem o mandíbula, todo mundo fica pedindo pra mostrar. Imagina se mostra o mandíbula. Pô, acabou, velho. Acabou o flow. Noventa pessoas viram o mandíbula, foi coisa de segundos. Viram nada, viram com máscara, nem viram a mandíbula dele. Não viram, não viram, isso é verdade. Que é o que traz as características. Exatamente. Antes de mandíbula, ele é conhecido como? Ele sempre foi mandíbula. Ele não sabia, mas era. Desde o segundo dia. É mesmo? Primeiro dia foi o Hermes e Renato, segundo dia foi o Ale Oliveira, se eu não me engano. É mesmo. Ah, ele entrou no meio, ele não tá aqui desde o começo. Não, 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 não. Ele entrou aí pra quebrar galho. Ele pediu, pelo amor de Deus, pra fazer qualquer coisa. A mãe dele pediu. Falei, o que ele sabe fazer? Ele não sabe fazer nada, mas ele aprende. A mãe dele pediu. É, a mãe dele pediu pra mim. É muito, vai trabalhar na oficina do seu tio. Vai lá trabalhar. Você vai aprender a oficina, você vai virar meia. Ele traz marshmallow pra comer. Ele não come nada, só tem um saquinho de marshmallow e ele esquenta no fogo e fica comendo durante o programa. É uma alimentação saudável, de uma geração saudável. Exatamente. É isso. Ou é marshmallow ou é narguilha. É a geração saudável. Tá aí, hein? Boa mandíbula. Aliás, hoje tem merchan, você prepara depois o merchanzinho da gente. Tá pronto já, tá aqui ó, no esquema. Ó, cara. Moleque não é só botão não, moleque é produção. É. Mas ele falou de show ruim, a gente tem muito show ruim também, né? Putz. Stand-up é campeão, cara. Lugar que você vai fazer e tem show de pagode junto. Aniversário. Aniversário. Bolo passando na frente do palco. Acabei de orçar agora, é que é muita grana pra fazer casamento. Cara, já tô nervoso de fazer casamento. Fazer casamento, stand-up, nunca dá certo, cara. Eu toco em casamento, né? Como DJ. Ah, mas aí é mais fácil. É mais fácil. Você nunca fez. Não, mas ele conta piada. Ele conta piada. Vai lá de palhaço, três horas. É. Fazer o casamento. Três horinhas passar rápido. Casamento o pessoal nem tem. É legal, é legal, mas não é todo casamento. As pessoas não tem... Não existe um cara assim que fala... Efeito de empresa também. Se você pensar bem, você já deve ter feito vários. Mas não existe aquela pessoa que foi feita praquilo na empresa. Ela fala, eu vou organizar o evento. Eu sei como funciona um evento. É sempre alguém, o puxa-saco do chefe, que tá ali fazendo o evento. E aí saem várias besteiras. O cara te coloca depois de um discurso do presidente. Enquanto o pessoal tá comendo, pegando comida. É, o DJ entra na hora do almoço. Meu, ó, vou fazer abertura. Ó, você faz abertura, tá o horário. Beleza, a hora que você faz abertura, os caras começam a dançar. Agora, servido almoço. Você fala, porra, meu. Todo mundo vai almoçar e você tá tocando. Mas você ainda tá no olho do furacão. É. O pior é quando você pega o evento, que aí entra o DJ, entra a Merlin Moura, entra não sei o quê, porque entra o slide da empresa e aí no final os caras, tipo, meia luz. Com vocês agora, o Comediante Stand Up que a gente trouxe como surpresa. Você entra depois de três horas de evento. Você já pegou os caras dando notícia ruim, empresa, e você entra depois? Tipo, é, esse ano não atingimos as metas, então não vai dar pra ter nos prêmios, isso aqui. Mas vamos dar risada, né? Você entra os caras puto, 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 assim, cara. Nossa, velho. Exatamente, tem isso. E o duro é quando... Então você arrumou isso aqui, meu. Isso daqui minha mulher comprou pra minha casa. Eu falei, você acha que a gente mora na Idade Média? O que que é isso? Eu sei. Porque aqui no cenário ele combina, mas, pô, pra colocar na minha casa é nada a ver. É um castiçal. Parece de vampiro. Total, né? Beber sangue, né, cara? Puta, as garrafas também. Eu falei, meu, o que será que tem nessas garrafas? Eu nem abri, meu, fiquei com medo. Eu vou fazer um espaço agora pra gente fazer nossa publi de hoje, que é a The Wood's... The Wood, The Wood Pub, que é o nosso parceiro aqui, já mandou hambúrguer pra gente. Delicioso aqui, né? Eu queria que você... Você tá com... Já com o texto. Olha aí as imagens dos hambúrgueres. É uma casa de rock local. Você já fez show lá? Eu já fiz show no The Wood. Com o Luiz França. Exatamente. Eu ia fazer, só que eu já fazia show pro Luiz França de sexta no Beverly. E nunca dava certo. Porque era no mesmo dia? É, o Luiz direto. Eu, tem que te levar lá na sexta. Aí ele parava. É, opa, não posso. Você já tá aqui de sexta. Então esse namoro de fazer o The Wood com o Luiz, ele é muito antigo. Mas eu sei que lá tem roupa, tem hambúrguer, tem... Tem, cara. O puta pub legal. Diz que é um espaço incrível lá. Não, o espaço é legal. Claro que agora tá fechado por causa da pandemia, né? Mas ó, eu já fiz show lá e falar que... Nesse momento atual da pandemia eu tenho que falar aqui que ele tá fechado, mas dá pra pedir os rangos aí por delivery. E o burger de lá, cara, eles trouxeram aqui, mandaram pra gente o hambúrguer, batata, pra gente, gente mó... É, sensacional. Foi o jogo com o Jucanalha. Jucanalha. A gente comeu depois do programa. Comemos depois do programa, cara. Sensacional. Os links vão estar na descrição aqui do vídeo. E tem o The Wood Story, que aí é o que você falou. É story. Eu sou ruim de inglês. Não, story é outra coisa. Story de loja. Ah, é. Store, store. É, store. The Wood Store. É, store, store. É, é uma loja física em São Paulo, mas também por conta da pandemia tá trabalhando só com e-commerce aí, com as roupas e tal. É uma loja multimarcas e representante autorizada de marcas como Osclean, então falei certo? Osclean, Reserva, Calvin Klein, Elos e outras. Então pra conhecer os produtos é só seguir o Instagram, arroba The Wood Story oficial e o site, eu não vou falar o www, porque eu não preciso falar mais agora. É thewoodsp.com.br. É isso daí? Você já reparou que eu não vou falar o www. É mais difícil do que você falar o www. Porque você tem um não, vou falar o www. Eu não vou falar, já falei. E aí, qual que é a promoção aí, o lance do... Você tem o... Tenho, tenho. O cupom, qual é o cupom que você tem que colocar? A gente tem um cupom aqui, o Inteligência10, que dá 10% de desconto na The Wood Store. O link tá aí na descrição, o Vilela já falou aqui também, ó. E tá passando ali no nosso... A nossa TV do cenário. Ó, só. É. Bem legal, tem uma roupa bacana. Tem lá. Então tá tudo na descrição desse vídeo aqui, que vai ficar pra sempre aí, não só agora na live, mas pra depois. Fala aí de um show ruim. Eu tenho várias histórias, mas é um show ruim que você lembra. Pode ser do Aguena, meu, que o Aguena também tinha umas roubadas às vezes, né? Suzano Comedy? Suzano às vezes era muito bom e às vezes era muito ruim. Todo mundo fala de Suzano, né? Suzano Comedy. Não, quando era bom, era muito bom. Mas quando tinha os bêbados, quando tinha os caras chatos... Ah, Suzano Comedy, uma vez a gente foi fazer um show. Eu não vou citar nomes de quem ferrou, mas eu vou citar nomes de quem salvou. A gente foi no carro com um comediante, ou uma comediante, fica aí a... Ah, você falou uma comediante. Ou um comediante, porque eu deixei aberto. E aí, a gente não conhecia essa pessoa, tava nesse carro eu, o Aguena, o Tiago Carvalho, o Igor Guimarães e essa pessoa. E aí, essa pessoa que não era próxima da gente, mas a gente já conhecia, foi falando que uma vez fez três horas de show, não sei aonde. Que tinha material pra mais não sei quantas horas. Que fazia festival, não sei do quê. E aí, o Carvalho, um olhava pra cara e falava... Ah, meu... Chegou lá, tinha um open, que foi pra abrir. Aí, o Japa pegou, Suzano Comedy sendo Suzano Comedy num dia difícil, chamou a open. O open, o open. Agora já entregou que era um open. Era um open. Era a mulher. Não, era um open. Era um open. Ele subiu e foi muito mal. E aí, o Japa voltou e chamou esta pessoa que veio no carro contando a puta de uma vantagem. Falou, agora vai arrebentar, né? O cara faz três horas e tem texto pra caramba. E aí, a puta de uma água. Pior que o open. Nossa, cara. E aí, na sequência, era eu e o Igor Guimarães. E eu, mano, ferrou. E o Carvalho tinha ido pra assistir. E o Carvalho rindo pra caramba. E o meu Deus, e o meu Deus. E a gente só, tipo, caramba. Aí o Aguera subiu no palco e falou, Então, o show hoje, tá legal, né? Você só vê os comediantes indo no canto, a casa, tipo, mano. Puta de um clima. Então, eu vou chamar o próximo convidado da noite. Com vocês, Tiago Carvalho. Chamou o Tiago sem o Tiago saber. Sem ele saber. Sem o Tiago saber. Pensa em mim, no Igor Guimarães. A gente rolava no show de passar mal. Eu já fiz isso também, de chamar gente que não tá nem... Mas no show bosta. Ah, não. No show que não tava acontecendo. O Carvalho, mano, o moleque foi... Foi porrada. Ele subiu e fez. Ele reverteu, cara. Ele fez o show acontecer. Eu subi depois dele. Peguei o show acontecer. Não fiz um show que eu ia me ferrar muito. É. Por causa de uma brincadeira do Japa e da coragem do Carvalho. Eu peguei o show e fiz o show fácil. O Igor veio e fez o show com chave de ouro. Mas foi um show que você... É o show que você vai vendo. O Igor ia bem lá sempre, lá em Suzana, né? Lá era a terra do Igor, né? Terra do Igor. Ele era amado. E a primeira vez, meu? Como é que é a sensação de subir a primeira vez pra fazer um texto? Ah, cara. Pra mim foi muito boa. E a segunda foi horrível. E pra você? Isso é muito comum. A primeira de muita gente é muito boa e aí você ganha confiança. É. Você acha que isso é bom. Que você decorou o texto. Você já domina a galera. É. É porque a primeira vez, todo mundo fala pro público que é a sua primeira vez. Então o pessoal tá muito assim... Ai, cara... E você fica no banheiro decorando o texto. Você quer entregar o texto perfeito. E o público tá muito assim, vamos ajudar ele. Na segunda, dane-se, cara. Você não decora tanto. Não tem esse negócio da primeira vez. Ou quer testar coisa nova ao invés de fazer a mesma coisa. Você muda mais do que você tem que mudar porque é um texto novo ainda. É a hora que você sobe. Eu faço um lance que é meio... Até o Japa já foi lá ver. É meio stand-up, mas é do flashback que eu faço. Chama programa Rádio ao Vivo. É um projeto Rádio ao Vivo que eu faço. Eu levo... Eu toco só com vídeo agora, né? Então eu não toco mais só música. Ah, tá. Eu toco tudo em imagem. Tá. E tudo videoclipe. E aí no meio do evento, no bar, eu paro e faço... E coloco imagens de filme, seriado, desenho. E a galera tem que acertar. E eu vou nas mesas. Então eu desço no meio da galera. Quem levantar a mão agora e souber o próximo vídeo... Que vídeo é esse, pá? Aparece o vídeo, para. Levantou a mão, para o vídeo. Aí a pessoa, puta, e para aquela imagem distorcida. E daí, o que é? E o cara começa, ah, putz, é Jurassic Park. O outro, não, King Kong, não sei o quê, pá. E a gente pega umas imagens meio que dúbias. Que não entrega, né? Que não dá, é. Que não entrega. E aí eu vou participando e vou brincando, interagindo com a galera ali. Faço três horas, assim. Então, você pode fazer MC em show, né? MC em show de stand-up. Mesmo que não faça texto. Isso é bom para MC, né? Dá para enganar. Mas, assim, eu faço projeto da Hiper Certo. Hiper Certo. O lance do Cruzeiro, vocês já foram? Vocês vão sempre? Como que é o Cruzeiro? O lance do Cruzeiro é com o cara do Cruzeiro, aí. É mesmo? É seu? A ideia? Não, como que... Meu, 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 meu. Pô, me chama aí. Você já foi no Cruzeiro? Já fui, já fui. Pô, quero ir nesses Cruzeiros aí, velho. Como que é? Agora não vai, né? É uma vida, energia na véia. É do meu programa. Eu tenho que ir, porque eu sou apresentador do programa. Então, mas eles te procuraram, você teve a ideia? A rádio. A história começou assim, a rádio começou a fazer... Primeiro, a época, assim, primeira temporada de Cruzeiro, vinham os navios menores, que eram os Island Escape da vida. Eu não manjo. Era uma empresa. Qual a diferença entre navio pequeno e grande? É a quantidade de pessoas? O Island Escape era duas mil pessoas no máximo. E esse é pequeno? Com tripulação. E esse é pequeno? Sim. Hoje é. Quantos cabem num grande? Ah, no último que a gente fez, era seis mil e quinhentas pessoas. Caramba! O último navio do ano de 2019, né? Mas não é só o número de pessoas também. Tem mais coisas lá dentro, né? Tipo, tem teatro, varia de um para o outro. O navio é espetacular. A maioria deles já vem com teatro, tem as piscinas, tem... Quadra não tem? Tem? Tem. Tem quadra. Tem uns que tem quadra. O último que a gente fez. Varia. Varia, varia. E aí começou a... Pintou o navio e aí a Rádio Música Eletrônica falou assim, ah, vamos... Tinha um cara que é parceirão lá da promoção. Ele falou, vamos fazer um... Pegar umas cabines, um andar do navio e vamos tentar fazer da rádio. Pegar um andar e fazer com a rádio. E aí começou a fazer uma festa de música eletrônica na parte de cima, mas o navio inteiro era um andar, depois pegou dois andares. E aí chamava Club 97, não, não lembro o nome do... É, acho que era Club 97. E... Aí ele pegou e falou assim, pô... Aí ele me levou. Ele me levou e falou assim, tô a fim de fazer um do seu programa, cara. De energia na véia. Vamos lá, você conheceu o navio e tal. E levou o coordenador e o dano da rádio. No fim, nem fui consultado. Conversou com o coordenador, com o dano da rádio e o Sombra bateu na mesa. Falou, não, se fizer da energia na véia, nós vamos arrebentar. Já tinham festas da energia na véia que levavam quantas pessoas para o festa, Silvio? Ah, 15 mil pessoas. Caramba. É, o programa é muito forte, cara. Espaço das Américas lotado. 20 anos. Aí em Bilão. É por isso que então ele ia confiar aqui no... É, o navio ia dar certo. E o programa já está há 20 anos no ar, né? Meu energia na véia. É uma audiência consolidada. Aí começamos a fazer. Primeiro o navio esgotou rápido. Só DJ, a atração era DJ, dos DJs das casas noturnas, das casas noturnas antigas e tal, e foi. Festa. Aí depois a gente começou a levar uma atração, W, pequenas atrações assim, mas foi levando sempre uma atração. Aí a coisa foi ganhando uma proporção. A gente mudou do Islandscape. O Islandscape era um navio que ou ele ia nessa diagonal ou ele ia nessa diagonal. Você andava no navio, cara, inclinado assim, parecia que você estava em uma prancha de sangue. Era sempre assim, cara. Teve uma hora que eu estava apresentando, cara. Por sorte, eu estava com os dois pés assim, plantado no palco. E aí eu peguei e falei, e aí galera, vamos dançar. O navio fez assim, cara. Caiu assim, de lado. Galera fazendo tipo passinho, sabe? Todo mundo indo para um lado, para o outro. Aí eu falei, e eu vendia. E eu vendia a história que o navio não balançava. Ouvinte entrava no ar, mas Silvio, eu tenho medo. O que é isso? Navio é tranquilaço. Navio não balança. Meu, aí eu gritei assim. Eu não falei para vocês que não balançava. Até a água da piscina saiu. Nesse nível? Nos primeiros, sim. Mas por quê? Por causa do navio? Porque era um navio, primeiro, era o começo dos cruzeiros aqui no Brasil. O navio não era um navio de cruzeiro. Era um navio de carga adaptado para cruzeiro. Então ele não tinha uma série de tecnologia. Por isso que eu te falo, que ele andava inclinadão assim. E aí a gente já começou a dar upgrade no navio. E cada navio que a gente subia de categoria, eram mais pessoas. Duas mil, três mil, quatro mil, até chegar agora. A gente sempre faz no maior que vem para cá. Como diriam os jovens, no navio, topem, topem, topem. Qual foi o último? Foi antes da pandemia? Foi em março de 2020. Foi no Civil, o maior navio que já teve aqui no Brasil. É quando começa a bagaça. Ah, se pegaram o finalzinho, teve um e aí fechou tudo. E veio a pandemia. Os últimos shows que tiveram antes da pandemia foi no navio. É mesmo? Skank, J-Quest, Capital, quem mais teve? Roupa Nova. Caramba. Skank, J-Quest, tem tanta banda que eu não consigo... Mas os caras entram e ficam até o final, não? Eles entram, fazem um show e descem. Agora tem ficado. É? Agora tem ficado. No começo fazia e saía. Jogava no mar, já empurrava no mar. Pulava. Agora eles têm ficado. Porque tanto nos shows do Energia na Veia, quanto no navio, tinha esse lance assim do tipo... Os caras não conheciam o programa. Então rolava o esquema assim, tipo... A banda achava que ele levou aquele público. Ah, entendi. Rolava isso. Então era um puto estrelismo. Quando chegava lá, os caras percebiam que não tinha nada a ver, que eles eram uma atração apenas de tudo aquilo que estava acontecendo. Aí os caras piravam, piravam. E aí os caras começaram a se convidar. Hoje a gente tem isso. Por exemplo, o J-Quest, meu, falando no palco. Pô, vocês vão trazer o Capital de novo o ano que vem? Não, a gente quer voltar o ano que vem. O Biquíni Cavadão. Vocês querem o J-Quest ou o Capital assim? O Biquíni Cavadão dando entrevista pra gente no Bordea Sopa. Falando, a gente quer ir no navio. A gente quer ir no navio. O Biquíni Cavadão pedindo. Quem sou eu então pra pedir minha presença lá no meio de Capital Inicial e J-Quest? É, esse ano, o ano que vem, né? Que eu ia ter esse ano, adiou. Mas era só música ou tinha show de mágica, stand-up, essas coisas também? Tem, tem. Chegou a... O Hood chegou a fazer lá stand-up. Eu fiz. O Bernardo fez. O primeiro foi eu que fiz. Eu não fui, né? O palhaço não foi. Não foi? Nem no navio. Por quê? Que era só descer três andares e ele não assistiu o show. O W tá trabalhando. Lá eu trabalho bastante. Não quer assistir o show. Nunca foi. Não, não fala assim. Nunca foi no show meu. Lá eu trabalho pra cada. Temos essa mágoa, temos essa mágoa. Eu falo que, tipo assim, a micareta, pra mim é como se fosse uma micareta. É, mas deve ser, né? São três dias, três noites. E é legal pra ir com família ou é só pra solteiros daí? Muito família. É? Eu adoraria comer um moleque aí. Vai. Vai que é legal. Piscina, comida boa e festa. Pode levar esposa. A galera não tem essa, muito casal, cara. Pode levar uma família de boa. Pô, quero muito ir. Minha mulher cobra negócio de cruzeiro, mas há tanto tempo. Eu sempre tive ideia de cruzeiro, uma coisa chata, coisa de véio. E não é, né? O da véia é legal pro caramba. O da véia não, meu. O da véia vai que... Mas deve ter uns cruzeiros que é bem chato, né? Olha, você vai num cruzeiro, por exemplo, que vai ter show pra caramba. É, então. Aí é legal. E aí vai ter piscina durante o dia. Você imagina, você já tá cercado de água o dia inteiro, não tem nada pra fazer. E outra, pôr do sol, show. É... A noite, show. No meio de uma festa. Começa com uma festa do branco na sexta. Aí, no outro dia, já é uma festa fantasia. No terceiro dia, é uma outra festa que a gente sempre cria diferente. E também para em alguns lugares ou não? Para em dois lugares. Ultimamente, a gente não tem parado, porque o objetivo do navio é rumo ao sol. Ah, é? É, esse é até o tema do navio. Energia na véia é rumo ao sol. Por quê? Porque é em março, geralmente. Tá. É o final da temporada. É. E março começa a pegar o final do verão. É. Tá chovendo. É, tá chovendo. Então, o navio, foi o único navio que conseguiu uma autorização. O comandante conseguiu, não foi a gente? Conseguiu uma autorização com a guarda costeira de ir para onde está o sol. Ah, é? Ele vai falando... Ele fecha, tanto que, às vezes, o pessoal fala... Ah, ainda não fechou o roteiro. A gente sabe se vai para Santa Catarina, se a gente vai para o Rio de Janeiro, vai para Búzio, para onde que vai o navio? Não vai. Ele decide duas semanas antes, aí entrega. Ó, vamos descer, nós vamos para Santa Catarina. É por isso que tem que levar o Jota Quest. Onde tiver, é só... É, ele canta, tem tudo a ver. Eu coloco essa música direto, vendendo o navio, direto. Que ideia boa para caramba, vai atrás do sol, cara. É, virou o navio Energia na Véia rumo ao sol. E tem um seriado no Netflix, você viu que é o contrário, os caras têm que fugir do sol. Estão no avião e o sol está matando a galera e eles têm que... Eles estão na noite indo antes do sol nascer. Qual que é o nome do seriado? Cuiabá? Porque o sol de Cuiabá mata, né? Eu não lembro como que é o... Vê se você consegue achar aí no Google, mas cara, é um seriado que... Pô, é polonês, cara. Os caras estão no avião e descobrem que a galera está morrendo por causa do sol. Então eles vão indo lá e eles viajam... Vão lá em cima, né? Que a noite é mais longa, sei lá. Cara, é bem bom. Muito bom. É bom. Meu, o navio é espetacular, cara. Tem que ir. Quero ir, quero ir mesmo. É, agora não tem previsão nenhuma, né? E um monte de... Você fez a pergunta, mas um monte de gente fala... E você vai? Porra, eu tenho que ir do meu programa. Sou eu que apresento. E eu vou, cara. É muito louco. Ah, você descobriu o nome do... Chama Into the Night. É Into the Night. Mas é Noite Adentro. Noite Adentro. É o nome de seriado? É, cara. Não é Cuiabá mesmo, não? Não, mas é. Noite Adentro, entre parênteses. Cuiabá. O Mandíbulo é o Domênico. Fica no Google. É. E fala com uma propriedade como sempre soubesse. Não, a galera acha que é inteligente pra caramba. Pô, com o Google até eu, né? É. E ele falou uma de cabeça e mandou informação errada aí. Lembra que você falou? Que era irmã e era mãe ou o contrário? Não, eu falei que era filha e era esposa do Stephen King. É, então pede desculpa aí pro pessoal do ar. Desculpa pro pessoal. Ele mandou com uma certeza. Quantos anos você tem, Mandíbula? Doze? Quatorze. Olha, não tem cara de quatorze anos? Vinte e dois. Come marshmallow, velho. Quem é que vem com um saquinho de marshmallow? Olhando pra cara do Mandíbula assim, não parece que nem pelo no saco ele tem ainda. Não tem, eu já vi. Teve um dia aqui que a gente falou, mostra o saco, mostra o saco. Ele levantou e falou, tem um pelo, cara. Um único. Sabe aquele pelinho? Um pelo. Não, e aquele pininho, sabe? O Antony Ramos. Parece uma barbicha dele, olha a barbicha. Essa aqui é estilo, ousadinha. Ah, ousadinha. Barbuda igual uma garrafa. Quer ver? Fala palavrão. Cacete. Ó, ele fica com vergonha, né? Cacete. Quase que não sai. Esse moleque educadinho. É muito educado, cara. Pô, vê mais um energético. Ele vem de manhã tomado já, isso que é bom. Pode tomar mesmo, Bernardo? Claro. Quer cerveja? Tem cerveja zero. Ponto, Bernardo. Não bebe nada. Tem refrigerante? Porque tem coca, eu quero uma coca. Eu fui levar uma vez o Bernardo pra tomar uma cerveja. É. Meu, chegamos lá, cara. O cara tinha um... Tipo, esses... Como é que é o nome desses negócios que tem? Food truck. Food truck. Ele tinha um de hambúrguer, tinha um de comida não sei o quê, e tinha um só de cerveja. Hã? Vários tipos de cerveja. Não, mas era cerveja de comida junto. Não, ele tinha vários... É um espaço com vários espaços. É aqueles de torneira, que tem várias torneiras. Isso, é. E tipo, no espaço gourmet, assim, ele tinha vários food truck, cada um de um tipo, e um deles era cerveja. Então ele falou, meu, vamos lá pegar... Você tem que experimentar o meu hambúrguer. Você tem que experimentar o nosso prato de não sei o quê lá. E tem que experimentar a nossa cerveja. Aí, quando eu fui para tomar cerveja, eu falei, porra, e o Bernardo, você bebe cerveja? Porra, mas se eu bebo cerveja, eu pra caramba. Não falei isso não, eu não bebo. Eu quero aquela ali de cereja. O que que era? Vinha com chope. Falei, puta, só mulher bebe aqui. Minha mulher já não bebe. Minha mulher falou, ei, isso aí é coisa de mulher. Eu não bebo. Eu bebo no máximo, no máximo, no máximo. Se eu tiver uma churrasqueira e uma latinha de cerveja, se eu tiver um pós-futebol, que não tiver um gatorade... Você vai insistir nessa coisa de futebol, que você joga futebol mesmo. Cara, eu joguei. Não jogo mais, eu joguei já. Joguei, joguei. Bons tempos. Sem óculos, sem ché. Tira o óculos. Eu não consigo jogar com óculos. Deixa eu ver se o óculos. Tira. Eu não consigo jogar com óculos. Olha o zoinho. Olha o zoinho. Olha o zoinho. Meu, ele tem um puta num olhão com óculos. Cara, mano. Você cego. Se você me cego. Mano, mano, mano. Se você me... Opa. E olha, você conseguiu uma coisa inédita. No programa do palhaço, o palhaço pede pra ele tirar o óculos e ele não tira. Cara, a jujuba ficou enorme agora. Isso aqui é um... Isso aí é de queimar a formiga do sol. Dá pra queimar a formiga, cara. Parece que se a gente se perder aí na mata, quem vai fazer fogo sou eu, né? Quem vai fazer fogo aqui. Hein? É aqui. A não ser que os alcoólatras aí arrotem. É. Sou eu que vou resolver a parada. Parece que alguém aqui veio de MacGyver, né, Brasil? Ó, eu tenho um pager, cara. No meio da floresta eu tô de pager, velho. Vai dar muito sinal. É. Aqui, ó. Tô aqui. Deixa eu te dar um toque. Deixa eu te dar um toque. É Tim. Ah, tá. Então esquece. Não pega no centro de São Paulo. Temos aí participação do pessoal do Super Chat. Chat, como que tá aí? Temos. O... A página chama Coda o Cão. Ele fala... Aí, Mandíbula, fala pro Bernardo que a família Ravena está vendo ele. Salve, salve, primo. Quem que falou? Primo? É o Gu, ele falou. O Gu? Caraca, velho. Eu nem sei quem é, meu. É o Gu. É o Gu, cara. É a família, velho. É o Gu, cara. É o Gu. É o Gu. Ravena. Ih, vai ficar feio aqui, hein. Vai ficar feio. Pô, pô. Tô no Típulo lá querendo derrubar, óbvio. É. Não, família Ravena é a família por parte da minha mãe. Tá vendo? Aí, meu, pô. Pronto. É o Gu. Assim, Gu, ele não sabe. Eu sei que o... Quem você é da família, não. Eu sei que o Tico ia estar assistindo. Acabou a pandemia, você nunca vai na casa do lugar. O Gu pode ser o Rodolfo, que chama o Rodolfo de cruz. Ah, o Rodolfo é Gu? Acho que sim. Eu não sei. Pode ser o Tico também. Pô, não tem que ver. Precisa o nickname do cara. Ah, eu mandou puta desesperação. O cara não mandou o nome, não. Vamos ver se ele mandou o nome. Cara, se for pra chutar, eu mesmo chuto. Deve ser o... O nick dele aqui é Coda o Cão. Coda o Cão. Coda o Cão. Fala que lembra que é também. A parte da família Ravena é evangélica. Bora exorcizar o Cão aí. É, Coda o Cão. Entrou no nickname errado. Pô, beijão pra família Ravena aí. Gu, te amo, Gu. Gu, te amo, Gu. Caramba, Gu. O Wellington Renê da Silva falou que o Bernardo é um baita de um cara do bem. Sou fã dele. Tamo junto, irmão. Você é guerreiro demais. Um abração. Boa. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. O José Idazi, ele falou aqui pra gente trazer cientistas pro podcast. Já tem marcado. Sábado. Semana que vem, Space Today. Ah, não. Sábado agora é o... Domingão vai ter o infectologista. É, domingo agora tem infectologista e semana que vem tem Space Today. Domingo agora é infectologista, brother nosso. É, você que me passou o contato, cara. Doutor Gustavo Cabral. Pô, ele tá ouvindo na Globo agora. É, ele tá ouvindo no Globo Repórter. Ele participou do... Quem quer ser um milionário? Aham. Com o Luciano Huck. É, mesmo. Ele participa direto do... Perdeu, né? Do Fantástico. É, tem papo aí pra... Tem, tem. Você tem esse lance, né? O cara vem aqui e acaba te ajudando pra uma outra entrevista, né? Com certeza. A cidade que ele vem é uma cidade muito pequena do Nordeste. A história dele é muito louca. A história dele é uma história de vencedor. Caramba, que foda. Ah, por exemplo, o Rina veio aqui. Tava com dificuldade de falar com o Rodrigo Abrantes. Ele me deu o contato direto do Rodrigo Abrantes. Fez a ponte. Já chamei o cara, entendeu? Já falei com ele. Rodolfo. Rodolfo. Rodrigo. Rodolfo Abrantes. Entendeu? Parece que não sou só eu que erro os nomes. É o Gu. É o Gu. É o Gu. É o Gu. Cara, o Gu, o primeiro nome que vem é o Gustavo. Só que ele não é Ravena. Mas o Gustavo, ele é filho do meu irmão. Ele não é um Ravena. Mas, aliás, dê em... Gu, manda aí no chat. É. Mande o nome do cara. É o Rodolfo. É o Rodolfo. Viu como eu não tava errado, seus filhos, do mamãe. Mas Gu, tem que ser Gu. Eu não sei por que eu aprendi que ele é Gu. Gu. O Gu. Digão. É o famoso Digão. O Rodolfo, ele é irmão da Flávia, da Ju, da Abá, do Felipe, filho da minha tia Sônia e tem o maior carinho por eles e por toda a família, né, cara? É. Família é algo muito importante. Menos o Gu. Bom, não vem com esse papo que eu falei que era o Rodolfo. Não, não. Não vem querer me derrubar, não. Você falou umas três, quatro pessoas e depois você se enrolou pra caramba, cara. Tá gravado. Vai ficar pro resto da vida. Eu tive que rastrear. Vocês não estão entendendo. Que ele não usa o Rodolfo, Ravel. Ele usa o cão. Coda o cão. Coda o cão. Ele usa o cão como nickname. Aliás, em cima do que falaram, surgiram aí mais cientistas aí. Pô, eu queria falar com muita gente. Tô tentando também trazer o Pedro Lousa aí, que é do Ciência Todo Dia também, que adora o canal do cara. E os caras da Iliana lá? Quem? Os cientistas lá que fazem. Pô, vamos atrás, vamos atrás. Eu tenho contato. Gerson. É, o Gerson. O Gerson é amigo meu. Quem faz a pauta de vocês? Quem chama os caras? Ah, vamos chamar a tal pessoa. E aí vocês contrabalanceiam como? Em cima do que tá rolando? Quem aceitar? Quem aceitar? É, isso aí. É, com a pandemia tá assim, né? Você topa, topa. Então vem. Quem topa? Não, mas tá rolando pandemia. Tá bom. Próximo da lista. Fica surpresa de te ligar em, tipo, 11 horas. Ô, velho. Não, ele me chamou, não foi na mesma semana, né? Você sabe quem foi assim duas vezes que eu ligo pro cara às 11h30 e ele já sabe o que é? O Lito do Aviões de Música. Ah, cara. Mas ele é muito... O Lito é um cara incrível. É incrível, cara. Eu ligo pro Lito às 11h30 e ele tá bom, Bernardo. Amanhã eu posso, ele não dá nem oi. Eu já sei, morde a sobra. O Lito veio aqui, cara, a galera pirou, velho. Mas o Lito, toda vez que ele... Quando ele foi no Danilo Gentili, deu pau em audiência. Quando ele vai na gente, é uma... Cara, a galera ama o Lito. O assunto dele é incrível, mas a galera ama ele. A primeira vez que eu vi o Lito, ele foi no Energia na Véia porque ele curtia muita música e ele era amigo do Marcos Freitas, que é um DJ do programa e ele tem uma loja de disco. E o Lito ia lá comprar disco direto. E aí um dia o Marcão falou, pô, vamos lá na rádio, cara, pra você conhecer a rádio. Ele é apaixonado por música, rádio. E ele foi, a gente bateu papo, ficamos amigão. Começamos a conversar e tal, não sei o quê. Aí um dia ele virou pra mim e falou, ah, puta, eu tô fazendo um canal aí, bababá, falar de avião, que eu também curto, né? Sou engenheiro lá, ele faz... Prepara o avião, não sei o quê. Falei, pô, é legal. Mas não tinha a mínima noção. De repente o cara explodiu, né, cara? Explodiu demais. Muito legal, e ele é um puta cara legal. E a galera me zoou aqui, porque a galera acha que a gente tem que se manjar tudo de avião. Aí eu falei uma besteira, que não sei se vocês sabem disso. O avião da cavalo de pau. Não, eu chamei... Não dá? Eu chamei o motor de turbina, pra mim aquilo era turbina. Eu sempre ouvi, ó a turbina lá. Aí todo mundo no chat, não é turbina, é motor. Eu falei, eu não sei, cara. É, não tem obrigação de saber tudo. O Lito, a última vez que ele foi no Morro de Assopro, eu chamei ele no estúdio. Eu falei, mano, tá acontecendo um movimento assim e assim na internet. Vou te dar um conselho. Faz um podcast. Ah. Hoje o podcast dele é da Globo. Ah, cara. Mas isso falou quando? Isso... Depois que o cara já era um puta sucesso. Não, ele é fácil. Não, o Aviões e Músicas já era um sucesso e ele já tava estourado. Mas chamar ele e falar, meu, faz um podcast. É, faz um podcast. Porque você tem... Falar isso pra você é a mesma coisa agora. Você tem... Já deu certo, mano. Mas na época eu falei pra ele, ainda não era estourado. Quero ver você pegar um cara na rua, passar lá, o cara ali... Mandíbula, fala pro Mandíbula. É, pro Mandíbula. Dá uma ideia pro Mandíbula. Na época não existia... Nossa, eu vou abrir meu podcast e vou derrubar o Inteligência. Ah! Aí, ó. Olha, Mandíbula ilimitada. Fala que o cara não tem pena no saco. Colocando o pau na mesa com o saco careca. Como é que colocando o pipizinho na mesa? Então, mas na época não tinha a febre dos Inteligência Limitada, dos Flow Podcasts. Não tinha. Não tinha nem podcast. Você falou isso antes, cara. Mas não tinha nem podcast de YouTube. Tu falou isso de dois anos atrás. Caramba. Mas é louco isso, né? Não, não, não. Já tava em pandemia. Mas ainda não tinha o estouro do Flow de vocês. Ah, mas já existia o Flow, mas... É, entendi. Não tinha esse estouro. A internet é muito louca, não é? Porque você não consegue entender, por exemplo, como, de repente, um programa de bate-papo que nem esse, de repente explode do nada e, de repente, só um nicho que o cara fala só de alguma coisa explode. Não tem a ver também com a pandemia, um pouco a explosão do podcast? Sim. A galera tá presa em casa. E reduzir o conteúdo produzido por todas as mídias. Exatamente. Ficou difícil produzir conteúdo. Esse é um produto mais fácil de produzir. E longo, porque as pessoas querem, estão com o tempo em casa pra consumir. Eu acho que tem a ver com isso. E tem um lance assim, né? Eu acho que assim, o pessoal não tem curiosidade de conhecer, às vezes, algumas coisas. Como, ao mesmo tempo, depois que deu certo, a pessoa tá aberta, que nem o teu aqui. A pessoa entra numa expectativa do tipo, eu não conheço os caras, mas vamos ver qual é que é. Isso acho muito legal. É, isso é diferente. Em compensação pra algumas coisas, os caras, puta, não vou, ah, não vou acessar isso aí. É que tem gente que é assim, mas a maioria é, vê corte, vê um trecho, gosta e vai ver o resto. Sabe? Desse programa vai sair vários trechos aí. Aí o cara vê um trechinho e fala, ah, gostei, vejo o trecho. Aí vai assistir o programa inteiro. E tem gente que não, que assiste independente da pessoa, entendeu? Entendi. Deixa eu mandar um abraço, que vocês puxaram família. É. E tem uma parte da minha família que tá assistindo pesado. Então, eu falei da família Ravenna. Não é o Rodolfo. Não, o Gu. É o Gu. Não, mas tá a Thaís, tá, pô, a Thaís que é, com minha irmã, fui criado com ela, e com a Tânia e com o Tiago, que são filhos da Marisa e do Laércio. O meu primo Clóvis também, o Cláudio, pode ser cristão. O Clóvis que é cartunista. O Gu tá sendo zoado no grupo da família. O Gu tá sendo zoado no grupo da família. É, agora da família. Cartunista. O Clóvis, ele era desenhista, ele fez sacudade. Ele não seguiu na área, mas ele é muito fã seu. O cara talentoso pra caramba. Pô, você é o cara do desenho também. E aí, mandar um beijo pra todo mundo que é família Ravenna que tá ouvindo aí. Amo vocês. De coração, de verdade. E a família Veloso? A família Veloso, a família Veloso, ela é, na verdade, é eu e meus dois irmãos. E o ex-goleiro do Palmeiras. E o ex-goleiro do Palmeiras. Porque a família Veloso, ela vem da Espanha pro Brasil. Meu pai, minha tia e um outro tio meu. E os três já se foram. Partiram dessa para uma melhor. E aí, ficou eu e meus dois irmãos. E minha mãe, que foi casada com meu pai. Meus tios não casaram aqui no Brasil. Eles não tiveram filhos com a gente. A família Veloso tá na Espanha. Ah, tá. É, Madri com Zamora. Zamora? É. Ribeiro é o quê? Ribeiro é. Putz, é tudo. É tudo, né? É que nem Vilela também. Vilela tem, sei lá, parece italiano. Lá na rádio tem dois. Eu tive um problema com esse negócio. Anderson Vilela e Rose Vilela. Ah, é. Tem a Rose Vilela. Eu tive um problema com esse negócio porque, assim, uma época eu fui... Tem um programa de esportes, o estádio, que é um fenômeno. E aí, uma época, antes do Domênico entrar, saíram alguns integrantes, o Sombra me chamou pra fazer o programa. Aí, ele pegou e falou assim, eu falei, pô, eu sou São Paulino, Sombra também é São Paulino. Aí, eu... E o programa tem esse formato, cada um defende um time. É. Aí, ele falou, porra, mas que time que você torceria, assim? Se você não fosse São Paulino. Eu falei, porra, Sombra, portuguesa todo mundo torce, né, meu, assim, né, torce pro time, tá? É uma coisa de coração. Ele falou, bom, você vai ser o torcedor da portuguesa. Falei, pô, cara, vamos hoje, hoje à noite você entra. Eu sou campeão de pegar umas roubadas. Aí, ele pegou e falou assim, hoje à noite a gente já vai fazer o programa aí, beleza. Meu, hoje, se eu falar pra Mandíbula agora, entra na internet, pega as principais notícias da portuguesa de esportes e fala pra nós aí, Mandíbula. Meu, não tem, não tem, cara. Não tem onde achar as coisas. A portuguesa não tem, assim, já não tava em evidência na época o time. Quando tá em evidência, ainda tá participando, você conhece. Agora, putz, eu não sabia escalação, não sabia hino e, putz, e por sorte, aquele dia, o Sombra que operava a mesa... Nunca comeu nem o parmigiano do Calendé. É. O parmigiano. Não, depois eu comi. Mas, assim, meu, naquele dia o Sombra faltou e era ele que operava. E eu tinha o hino da portuguesa, né, ali. Aí, putz, eu só meti o hino da portuguesa. Eu disse, é isso aí, estreando o programa em grande estilo, é isso aí, vamos lá, portuguesa. Aí, meti o hino e fui dando aquele gás e tal, né. Putz, meu, os caras me adotaram. Agora você vai entender o porquê do problema do sobrenome. Chegou uma época que eu já tinha parado de fazer o programa, já tinha entrado o Domênico, outros integrantes e tal, e eu não tava mais fazendo. Mas os caras da portuguesa, meu, eles me idolatravam ainda, muitos caras. E tinha um cara lá que era forte, o Ricardo, um puta cara legal. Ele ia, passava na rádio, vamos lá, meu, vamos encontrar com a galera da portuguesa. E aquilo ficou meio assim. E eu fiquei mal, falei, puta, meu, eu não conseguia desmentir, sabe. É, agora sou. Agora tá bom. Eu só gosto, eu não torço. Aí esse cara, meu, me convidou pra assistir a Eurocopa lá na Casa de Portugal com todos os portugueses. E o Felipão era o técnico da seleção de Portugal na época. E aí, cara, eu tava lá assistindo do lado do cônsul de Portugal, porque o cônsulado português é em cima da Casa de Portugal. E o cônsul me abraçou assim, meu, Portugal tinha vencido e tal. Ele me abraçou assim, eu vou te fazer a dupla cidadania de Portugal. Eu falei, porra, bicho, e eu não sei se o meu ribeiro de campos é espanhol ou se é português, meu. E agora? E aí? E, meu, e eles levantavam, cantavam o hino de Portugal e eu não sabia nada. Cara, meu, e eu tava casado na época. Não consegue fazer um pãozinho. O vírus... Não dá pra tá vendinha, nem que sapa daria. Sardinha eu como, né, essas coisas, eu como tudo. Mas, meu, e aí, pô, e os caras ali toda hora, não, nós vamos fazer a dupla cidadania. Nenhuma canetinha atrás do ouvido assim, os caras vão descobrir que eu não sou português, cara. E eu com medo, meu, morrendo de medo e não sabia cantar o hino de Portugal, mal pra caramba. Eu tava casado na época e minha ex-esposa falava, meu, vamos embora agora. Falei, não, meu, vou assistir o jogo. Vamos na mentira até o fim. E fui assistir, tive que assistir todos os jogos. Caramba. E todos os jogos lá do consulado. Mas você não conseguiu a dupla cidadania no final das contas. Meu, graças a Deus, não. Porque eu tava com medo. Juro que eu tava morrendo de medo. Pô, meus pais têm dupla cidadania. Não, eu queria tirar, mas e se eu não sou português? É. O cara começa a procurar... Meu pai, até o ano passado, tava morando lá. Moraram lá há 4, 5 anos. Adoram lá. Adoram lá. Só que moravam lá em Torres Vedras. E aí, por causa do euro que subiu pra caramba, não dava pra eles ficarem lá. Eles ganham aposentadoria. Não, minha mãe era Oliveira, né? Oliveira é português. É, meu pai é Gonçalves. Então, aí... Mas depois eu procurei que tinha uma ramificação dos Oliveira em Espanha. E o Ribeiro de Campos também é espanhol. É. Aí eu falei, putz, não sei. Deixa pra lá. No medo, preferi falar... Pior se você chegasse lá com a camisa da portuguesa Santista, né? Dá umas gafes dessas. É, puta. Eu vi com a camisa que erra a portuguesa. É portuguesa aqui. Não, essa portuguesa é Santista. Fale. Ó, mas pra falar aqui, ó, que não tem notícia da portuguesa, eu entrei no Net Lusa. Aí também, né? Parabéns, irmão de boa. Exclusivo da portuguesa. Inclusive, hoje eles soltaram a bomba que anunciaram o Agüero, o argentino. Ó! Só que é primeiro de abril, né? O Agüero, mano. É. Na portuguesa. Não tá no sítio o Agüero? Tá, mas vai sair. Mas não vai pra portuguesa. Na minha época, mandíbula, era jornal, velho. Chegava lá cinco jornais, pilha, e você ficava procurando a notícia ali, meu, nos esportes, e não vinha nada, nada, nada. Nem escalação pra te ajudar, assim, num jogo. Você falava, meu, não tem nada da portuguesa, cara, o que eu vou fazer no ar? Ficava morrendo de medo, morrendo de medo. Hoje em dia, a energia tá pra que público? Como que define? Porque é muito forte o futebol. Não tente. Hã? Não tente. Tem o público do flashback do Energia na Veia, tem o público do futebol, que é o Estádio 97, que é um programa que abraça geral, tem o público das transmissões, que é pra quem é realmente fanático pro futebol e quer acompanhar as transmissões, tem música eletrônica, tem jornalismo, tem jornalismo à tarde com a Grande Verdade, tem o Morda Sopra, que é um programa de variedades das 10h ao meio-dia. Ou seja, é uma rádio com várias ilhas e tem essa aceitação. Mas ela tem o segmento dela, que é de música eletrônica, né? Ah, é? Que é o DNA dela. É o DNA da rádio. Então, mas hoje em dia, a pessoa não escolhe mais uma rádio como sendo a rádio dela, ela escolhe por programa, como funciona o público hoje em dia de rádio? A rádio tem uma fidelidade grande, cara. A 97 tem uma fidelidade grande do ouvinte. É maluco isso. Tem muita gente que assiste vocês e o Estádio, por exemplo. Sim. Ah, é? Sim. Muita gente que vai, volta do trabalho ouvindo o Estádio, deixa na rádio. Ah, tá. Aí de manhã, putz, tem flashback. É, porque tá na memória, né? É, acaba um programa, o programa de flashback acaba linkando com o Desportes. Tá. E durante o dia, agora o Morda Sopra também tá ficando muito forte. E tanto que, meu, às vezes o humorista vai lá, cara, se pressiona. É? Cara, não. O alcança muito alto mesmo, cara. É, entendeu? E eu sempre faço isso com os profissionais de várias áreas, não sei se vocês conseguiriam fazer isso pra mim de uma forma, pra galera que tá assistindo que não sabe como funciona um programa de rádio, como que ele é feito, quantas pessoas, quem faz o quê. Gente, mente ou fala a verdade? É, mente. Como que é um programa... A gente fala que tem pauta, lauda, produção, a gente conta real. É, não. Você quer uma história que vem de um produto ou você quer a verdade? As duas coisas. Primeiro, o bonitão que a galera fala, porra, assim, é legal. E depois o que é... Redação, lauda, pauta, e aí entra, e tudo feito, tudo... Não, mas fala as etapas. Essa é a rádio chata. Como que é as etapas? Essa é a rádio chata. Então, como que é da rádio chata? Espaço pra improviso, mas tudo feito dentro de um roteiro. Então, mas como que é? Porque eu já fui lá, mas quem nunca entrou no mar não é um negócio de rádio. Isso é uma rádio que segue o padrão dos anos 80, 90. A pré-produção, o cara fazendo tudo, roteiro, a lauda, convidados, tudo pré-programado. Tudo pronto já. É, tudo... Lá na Energia não tem isso. Como que é na Energia? Na Energia 97, a gente sabe qual que é o norte do programa, pra onde a gente vai, mas a gente não fica engessado. Por exemplo, eu fui lá na quinta-feira passada, certo? É... Vocês tinham o que de roteiro? Tem uma linha? Você sabe o que tem que pagar a merchandise? Como que é que funciona? Tinha... Pro Domenico, eu sei, lembro que eu já aperei ali o horário dele. Pro Domenico aparece, abre o programa às 10h, às 11h ele tem que falar de dois produtos. Ah, tá. Só. Tem o horário certo. E as músicas? E as músicas? E as músicas já estão prontas. E o tempo do programa. Tem o programador da sala dele, ele cria o roteiro musical. É um cara que decide isso. Isso. No Morde a Sopra, por exemplo, é um programa que de segunda-feira a gente fala de cinema, TV, cultura geek. Tá. E com o Efraim Pedrosa. Então a gente pega um tema, vamos falar hoje de filmes românticos. E pau, a gente passa, estuda, vê. Cada um vê um pouco do que... Só pra dar uma passada e recapitular, mas todo mundo já assistiu, então quer dizer, todo mundo gosta de filme, série lá, fica mais fácil. De terça-feira vai o Reverendo Lucas. Reverendo que é um reverendo diferentão pra caramba. Ele é um cara que ele, além de reverendo, ele estuda espiritualidade. E religião, cara. Ele é reverendo, ele é da igreja... Putz, o reverendo é da... É, tem uma linha lá que é dele, mas o cara passou por tudo, sabe? É? É, o reverendo tem a igreja dele lá, tipo... Agora, eu vou trazer ele aqui. Então ia te indicar. Ele adora, ele assiste o Inteligência Alimentada. Reverendo Lucas. É da sua época, Reverendo Moon, lembra? Putz, então. A gente morria dele. Todo mundo tinha... E deu uma confusão, né? Toda vez. Bom, estamos aqui com o Reverendo Moon. É, mas desabou de rir. Por quê? Então, baita convidada pra você aqui. De quarta-feira tem a doutora Rose Vilela, sexóloga e psicóloga. Então a gente abre pro ouvinte, vira um consultório, a gente participa nas brechas e ela... Então quer dizer, na quinta quando vem um convidado, tipo, vai vir o Rogério Vilela, o que a gente faz? A gente lê a sua história, em cima do que é a sua história, a gente vai guiar o programa. A gente não vai se engessar dentro do que a gente leu. Você vai ajudar a gente a levar o programa pra onde tem que ser levado. É, foi o que aconteceu lá. Exatamente. Alguns convidados que são mais complexos, aí a gente faz uma pautinha, passa pros convidados, mas é só um norte mesmo, pra não ter que engessar e não tornar um negócio chato. E de sexta-feira a gente fala de música, com o Elinho, com a Adri. O Elinho, que ele é do Midas, o estúdio do Rick Bonadinho. A Adri, ela foi colunista do UOL, ela é do Terra, hoje o Dribarros, uma baita colunista de música. E o Zé Antônio, que é o dono da rádio. Então a gente fala de música, a gente... Ah, hoje vamos falar de Tim Maia, amanhã a gente vai falar de música pra fazer neném. E aí assim vai indo. O Morda Sopre, ele tem um cronograma dentro do que a gente sabe como é que tem que ser, mas ele não é engessado, ele não é preso e ele não se torna previsível. E tem o Energia na Veia. É, o Energia na Veia, ele tem um formato, mas nada engessado, por exemplo. Toda semana eu crio um tema, dentro do flashback, por exemplo, você já contou uma mentira na sua infância? Isso na semana ou no dia? Semana, faço o semanal, temas semanais sempre. Já contou uma mentira? É, você já contou uma mentira. Qual escola você estudou no primário? Você já foi expulso? São vários temas. Você já fez troca-troca? Vários temas. Não, não chega nesse nível. Nunca fez? Uma puta pauta. Não, o tema não fiz. Não, eu não acho esse tema. Ele falou sobre o tema, não estou falando. Ele achou que era o convite. Vamos fazer não, Silvio, eu não quero fazer troca-troca. A pandemia não dá pra não. Não fiz antes. Não, nem com vacina. Estou de boa. Estou de boa. Semanal, eu vou criando vários temas. Qual a história que você ouvia, sua mãe te contava quando era infância? Ah, do homem do saco. Ah, tinha a loira no banheiro. Festa junina. Como era a festa junina na sua escola? Ah, você recebia lá uns papelzinhos. Tem uma piada que eu gosto muito de festa junina, já viu? Não. Que eu morava em São Bernardo. Sou criado em São Bernardo e nasci em Diadema. É, nasci não, morei antes em São Bernardo, em Diadema. E Diadema era muito zoado. Tá ligado, Diadema? É tão zoado que na festa junina o pessoal pintava o dente de branco lá. Você tem uma ideia de quanto era zoado lá. Você usava isso no show, não usava? É, usava no show. Eu abri o show com essa. Eu lembro disso. E festa junina é uma coisa que está fazendo falta com essa pandemia. Eu adoro festa junina, cara. É legal, né, meu? Todo mundo curte. E aí o programa já tem o tema. E hoje em dia também a tecnologia ajudou muito, né? Você já tem a plástica. Eu faço um programa com uma véia de manhã. É um personagem que é uma véia. Quem faz a véia pode falar, né? Não sei, o programa é seu. Segura seus piolas. Os meus estão segurando. O Domênico? Olha só. Ele grava a velhinha. A gente tem vários... Eu vou escrevendo algumas coisas. O Domênico vai gravando tudo o que... Ah, vacina, véia. Então vamos lá escrever. Puta, a véia já tomou vacina. Mas ela é lelé. Então ela fala... Hoje eu já tomei a vacina. Qual vacina que você tomou? Tomei a da Rubéola. Tomei a da... Ela está no sarampo ainda. Ela está lá nas vacinas. É, o Jânio Quadros mandou fechar tudo. Jumbo Eletro. Um Mapping. Então a véia está no outro planeta. Mas tudo adequado com a situação atual, né? Então a gente vai criando essa coisa. E o pessoal pira, cara. Caralho, eu piro em rádio, cara. É, muito legal. Sempre, sempre, sempre. É muito legal. Eu adoro rádio. E todos os programas 97 são assim. O Estádio 97 tem lá as manchetes do dia. O que aconteceu? Terminou isso? É ouvinte, é tema livre, bora lá. É muito bombado esse programa, né? O futebol traz muito o frescor do dia, né? Acontece coisas a todo momento no futebol. É, agora eu não sei como estão fazendo, né? Porque está difícil agora. Ah, mas tem sempre. Sempre tem, né? Galera que pegou Covid, galera que foi negociado, o cara que faltou no treino, o Gabigol que foi pego embaixo da mesa no cassino clandestino. Ontem eu estava ouvindo o Estádio vindo para cá e eles estavam falando do Soteudo que foi visitar a família dele, não sei que país aí, que não estava conseguindo voltar para treinar no Santos por causa da pandemia. Fechou tudo, ele não estava conseguindo voo para voltar. É, conseguiu voltar hoje. O rádio tem um negócio que é o seguinte, você consegue entrar na cabeça das pessoas. E isso é o diferencial, né? O diferencial da internet. Teatro, da imaginação. Exatamente. Você está lá apertando o botão dentro do cérebro da pessoa. E o lúdico, cara, é o que faz eu fazer o rádio. O palhaço, que nem um palhaço, você fica ali mexendo com a cabeça da pessoa, falando um monte de besteira e o cara fica ali, putz, esse palhaço é louco, mas esse palhaço não bate bem. E de manhã também eu faço a mesma coisa. Eu vou para essa linha do lúdico. É a véia falando um monte de coisa. É eu, por exemplo, eu faço a prova do foguete de manhã. Sabe do foguete, do domingo no parque? Sim, não. Eu faço no rádio, cara. Então, o ouvinte, ele entra no ar, já pré-disposto a entrar na viagem junto comigo. Então, meu, você vai entrar no foguete agora. Eu ponho uma trilha. Entrou no foguete? Tô, tô aqui e tal. Ó, agora eu vou colocar um som muito alto. Aí eu posto um puta rock, né? O cara tá ouvindo rock no rádio dele, no talo. Falei, agora você tá dentro do foguete, você não vai mais saber o que tá rolando aqui fora. Tá bom? O cara, assim, você só responde sim ou não. Quando a luz acender, aí eu toco a campainha. Vamos lá. Sim ou não? Vamos fazer um teste. O cara, sim! Não! Aí, beleza. Aí vai. Trilha rolando. Eu começo. E aí, meu? A partir de agora, você tá dentro do foguete. Olha, você quer ganhar esse sensacional. Entra a trilha. É. Sim ou não? O cara, sim! Ele não sabe o que vai ganhar, se vai perder, ou se ele vai sair de lá com uma chupeta, com chiclete mascado, ou um prêmio do programa. E aí, ali eu vou conduzindo. É, eu vou conduzindo, cara. E o cara é pira naquele negócio. Eu faço a prova do pião, cara. O pião que nem... O pião do Silvio Santos. Como que era do pião, aquele que rodava? Você tem 20 minutos pra almoçar a marmita. É, eu toco a trilha e falo que eu vou colocar o signo. Pergunto o signo do cara. Ah, virgem. Beleza, eu vou colocar aqui os signos. Touro, peixes, não sei o que... Roda o pião. Aí, pum, entra a trilha. Aí eu fico. Passou o signo de touro, passou o signo de virgem, passou o signo de peixe. O pião tá parando, o pião tá parando. Vem peixes, vem peixes. Touro, touro. Lá vem virgem, vai parar, parou no meio. Aí o golfe, tipo, eu não acredito. Bicho, assopra aí pra ver se... O cara... Então você pira, o cara vem junto com trilha. Aquilo ganha uma história na cabeça do cara. O cara, puta, pira. Mas uma coisa que eu tô percebendo na rádio é que ela tá tocando menos música e tá tendo mais bate-papo, né? É. Mais conteúdo. É porque a música ficou mais fácil no celular, em todo lugar. Porque, pô, quando a gente era moleque, a rádio era onde você escutava. Tava lançando, né? Rádios com vinhetas, mais música, mais música por minuto, mais música. O bate-papo segura mais o ouvinte hoje. Hoje em dia, né? Muito mais. O galera quer conteúdo. Tem rádios musicais que estão bem também. É mesmo? Em audiência. Ainda tem rádio musical que tá bem em audiência. É, mas tá tocando... Mas ninguém escuta rádio pra escutar a música que ele quer escutar. Mas a verdade, a grande verdade, de verdade mesmo, vamos falar a real, é que se você tem um produto pra anunciar, quando você anuncia num programa de conteúdo, ele vai dar mais repercussão do que num programa musical. É mesmo? Cara, é o que a gente ouve no geral. Precisa dando mais atenção? Eu acho que sim. Que a música é meio um background. Você já tá vendendo conteúdo. Então quando você entra... Você já tá entregando um conteúdo. Então quando você passa a vender um conteúdo, você tá dentro de uma linha que vai ter mais função, mais funcionalidade. Eu acredito que seja isso. Eu não sei se eu tô falando besteira. Mas eu ouço das pessoas que anunciam, que entregam o produto que eles falam. Quando o programa é de conteúdo, o retorno é maior. Eu imagino que sim, né? Porque tem opinião também. O próprio Estádio 97, o próprio Energia Navé, são programas que vendem muito bem os produtos, tem anúncios por isso. É. É verdade isso. É verdade mesmo. E o rádio, ele é... O AM, né? Acabou, né, cara? E o AM era muito bate-papo. E por que que acabou o AM? A qualidade era muito... A qualidade, né, cara? Ficou meio obsoleto aquilo tudo, né? O público do AM foi envelhecendo, né? Então você vai, tipo, diminuindo a audiência. O AM foi criando esse formato de bate-papo, mais conteúdo, mais informação, blá, 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 e bom. Aí entrou a política também, né? É, então, a política, com essa divisão de esquerda e direita, as rádios viraram... É, afirma uma loucura. A política hoje em dia virou... Jovem Pan, é isso basicamente. Ah, Jovem Pan, Band News. Band News. A própria rádio hoje, a Energia tem uma grande verdade. Um programa que também fala bastante de política. É necessário, né, a política no meio, né? Todo mundo quer saber o que está acontecendo e todo dia tem coisa nova, né? Incrível como tem. E na pandemia, vocês me diram já se teve... O pessoal está escutando mais rádio ou menos rádio? Porque estão mais em casa, mas estão usando menos o carro, então... Da última vez que eu ouvi, estava sendo mais consumido. É. A rádio tinha tido um crescimento. Mas no YouTube ou na hora que está rolando... Ah, eu não sei. Não sabe, né? Porque o programa Energia Navec cresceu muito, muito, muito. É. Vocês têm o aplicativo, né, da Energia 97 também, né? Que sempre foi muito forte no Brasil inteiro e fora. Sempre foi. A rádio sempre trabalhou com isso, né? Sempre foi... Logo que lançou, ela apostou nesse lance. Apostou nisso daí. De TV mesmo. Ele é ouvinte. Sou... Pior que assim, eu sou mesmo, porque meu pai... Pior não, fala melhor. Pior que eu sou mesmo. É, pior que eu sou. Pior que eu sou. Pior mandíbula. Ah, fazer o que eu sou, né? Obrigado, mandíbula. Meu pai trabalhava... Eu vivo disso, viu, mandíbula? É. Eu sei, eu tô... Não gaguei. Apormulando uma desculpa, não percebi. Tô formulando uma desculpa. Mas eu sempre ouço... Por que você tá suando? Para de tremendo, é, por que tipo... Tá tudo bem, cara. Tô tranquilo, pessoal, tô tranquilo. Não, eu sempre ouvia Estádio 97, porque meu pai sempre saindo do trabalho era sempre Estádio 97. Primeira coisa, eu colocava. E daí, meu, sempre... Nossa, faz uns 15 anos já que a gente ouvia Estádio 97 sempre. Sempre que eu... Você falou que tem 22 anos? É. É o tempo do estádio. É mesmo? Tem tudo isso? 22 anos de Estádio 97. É, o meu programa tem 20, pô. Cara, é que passa muito rápido o tempo também. É. 20 anos, cara. E aí, meu... Mesmo quando a gente tivesse 20 anos de inteligência limitada. É. Tomara que dê certo. Tomara, né? Putz, tá zicando. O mandíbula zicando. Tá zicando. O mandíbula zicou muito. Você sentiu que ele tava... Eu achei que ele ia... Não, mas é meu trabalho, pô. Eu quero que você falou que dê certo. Não, você falou que quer abrir um podcast e vencer o nosso. Não, 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 não. O mandíbula cast. Você tá tirando a minha frase de contexto, hein? Tem mais algum chat aí? Tem, tem bastante coisa. Vamos lá. O Ailton Lira falou aqui, ó. Gostaria apenas de parabenizar o Silvio. Quem conheci numa festa de flashback em Cotia, ele e o Domênico são os operários do rádio brasileiro. Sucesso. É, a gente fica bastante tempo no ar, né? É. Então os caras falam, puta, o Silvio Domênico carrega a rádio nas costas. Essas operárias... Dormem na rádio. Eles trabalham bastante. Já dormiram na rádio, né? Putz, várias. É? Várias vezes. Ué, porque às vezes eu faço muitas festas, né? Antes da pandemia, dessa loucura toda, saía das festas e ia dormir no estacionamento e depois já ia. Cara... Entrava no ar. Várias vezes, várias vezes. Dormia no carro lá, já levantava, entrava no ar, meio-dia tava indo embora também, né? É. Mas é loucura. O Zé 97FM Blogueirinho. Ó, é um perfil que zoa o dono da rádio e o dono da rádio gosta, segue. É esse moleque aí. É bom, ele é criativo, né? Ele mandou aqui um abraço do Zé Blogueirinho aos amigos do Morde Assopra, Bernardo e Silvio. E ao Vilela, o tiozinho da comédia. Tio... Caralho. Olha só, tiozinho. Meu, eu acho que um cara de 37 anos não pode ser chamado de tiozinho, cara. Os caras falam que eu pinto a barba, velho. Eles podem. É, eu acho que você pinta, velho. Pô, mas não é verdade, cara. Minha barba, ela, às vezes, ela tá branca, um fiozinho branco, e às vezes ela tá preta, é assim. Ah, acontece, cresce preto. Acontece, pinta a barba, Vilela. Meu, depois você fala pra mim como é que faz pra crescer preto preto. O Vilela demorou pra aparecer hoje, hein? Só deixando no ar isso aí. Só deixando no ar aí. Alguém atrasou. Ontem tava um pouquinho mais branco aí. Você assistiu de ontem. O cara chega pingando aqui a barba aqui no negócio. Olha aqui a mesa. A mesa era azul toda, era lá, a barba do Vilela pingando. Ele tá zoando demais, o patrão, não tá não, cara? Não sei se é esse o formato. Desculpa, já. É esse o formato ou ele tá solto? Não, ele tá solto, cara. Ele é pra ser o cara só pra apanhar, não é pra bater. Eu cheguei aqui e ele tava tomando umas vodca louca aí, eu acho que é isso, hein? Vamos rever aí, cara. Você deixa o cara falar e ele vira o Diguinho. É, pode crer. Você dá um microfone pro cara. Aliás, o Diguinho, o pessoal pede muito o Diguinho, ele está com medo de sair na pandemia, falou que vem pra cá. Puta medo, o Diguinho tá. É, tá cagando de medo. O Diguinho era um que, quantas vezes o Bernardo ligou e falou, picho, amanhã eu preciso de alguém, vai aí, vai lá. E ele quebrava o Diguinho. E ele ia, velho, vai. E a última vez ele participou pra conferência. É mesmo? É verdade, o Diguinho é brother. Aproveitando a deixa aqui, pediram pra falar pro Silvio, falar do teste dele no The Noite. Você fez teste? Falou que o Diguinho sempre lembra que ele não passou no teste. E a gente tá uma zoeira aí. Mas é verdade isso. Primeira vez que o Diguinho... O Danilo me chamou pra fazer... No The Noite ou no Aguaretá? Eu ia fazer o lugar do Diguinho. Do Mêncio. Como palhaço. Do Mêncio. É, do Mêncio. Quando saiu da Bandeirantes e foi pro... E foi pro SBT, o Danilo me chamou e ficou entre eu e o Diguinho. Pô. O Danilo é fanzão do palhaço. Eu adoro palhaço. Desde a época, ele ouvia pra caramba. Não gosta tanto, né? Se gostar... É, mas o problema, eu acho que foi mais assim até... Como ele tava na Bandeirantes, na época, ele saía do programa e ia curtir o programa do Diguinho, que era de madrugada. E aí acabou criando-se... Uma amizade. Até hoje ele participa dos... Essa química também, né? Eles conversavam já por telefone. Essa química legal entre eles. Porque a persona é parecida. A suí do Diguinho é a mesma coisa, né? De ser o ranzinza. Do palhaço, é. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, tipo, ele curtia tanto. Aí, um belo dia, o Bernardo deu o telefone. Ele ligou pro Bernardo, o Danilo. Fala, passa o telefone aí do palhaço. Passei. É. Aí ele me ligou, não botei uma fé. Deixa eu quero essa colagem minha. Fala, Bernardo. Ah, Danilo. Alguém imitando. Quem é o Danilo aí? Fala aí. Meu, ia almoçando. Ele... Meu, sou eu, meu. Você vem aqui no SBT. Só eu que não sei imitar o Danilo. Meu, vem aqui. Não, vai assim, né? Virou sombra. Aí eu fui lá no SBT, cara, meio que não botando uma fé. Falei, puta, vou cair na pegadinha do... Legal pra caralho. Legal pra caralho. Legal pra caralho. Porra, era o cara, velho. Aí me mandaram um texto lá fazendo a abertura do programa. Aí eu fiz a abertura. Aí ele falou, ah, meu, mas eu queria mais o palhaço, assim, tipo, palhaço zoando o tempo inteiro. Mas você fez só o áudio ou você foi lá fazer o teste? Mas eu fiz uma linha... Não, ele me mandou uma abertura do David Letterman. Falou, é isso que eu quero. Faz uma abertura aí e tal, grava. Mas eu fiz como locutor mesmo, né? Ah, tá. E agora... Entrando essa... Mas tinha um textinho que zoava, assim, tipo... Entrando o palmitão aqui do SBT. Ele, Danilo Gentili e tal. E beleza. Ele falou, meu, pela locução... Puta, eu contrataria você. Mas eu quero o formato do palhaço. Eu preciso de um cara que aceita zoeira. Eu falei, ah, eu topo. Desde que eu aparecesse como palhaço, né? Porque a identidade do Silvio Ribeiro também é muito forte. Flashback. Ia ser um puta de uma briga, assim, entendeu? Entendi. E aí ele falou... Ah, tá entre você e um cara aí, meu. Tô decidindo. Aí eu te ligo e tal, não sei o quê. E depois ele me ligou e falou, ó, meu, não vai rolar e tal. Arrumei um cara legal. Falei, não, beleza. Mas não sabia o que era. Aí depois que eu fui assistir, vi o Diguinho. E aí eu peguei... Um dia que o Diguinho foi lá, eu contei pra ele. Falei, ah, bicho. Eu participei da seleção. Ficou entre eu e você. E o Danilo... Puta, aí me azuleiro. Aí pra quê, né? Eu contei, eu contei não. Eu que aguentei. É, o Bernardo contou. Eu tinha essa carta na manga. Que os dois quebram o pau, o palhaço e o Diguinho, quando o Diguinho vai no morda-sopra. Eu tinha essa carta na manga. Ah, aí vocês estão tretando lá? Eu deixei eles tretarem meio o programa. Deixei eles tretarem meio o programa. Mas tipo o quê que eles tretam? Vocês contretaram por causa de piada? Qualquer coisa que ele fala. Gordo, é. Você errar aquele banquinho, você vai cair. Eu, eu tô ali, já tô no aquecimento no banco. Seu gordo, você vai morrer. E eu fico e ele, ah, sai daqui, palhaço. Puta, gente, tretam direto. O Diguinho rende sempre, tá? Puta, muito bom. Ele é showman. Não, ele vem aqui, cara, vai ter que ser umas seis horas, né? Se você ouviu um programa do palhaço com o Diguinho, você acha que os dois se odeiam. É? É, meu, o pessoal, porra, hoje tem treta. Treta, quando entra o Diguinho, porque aí a gente vai pra cima do... Isso aqui maravilhoso. Rende bem. É, muito louco, é muito louco. E aí ficou isso. E aí o Diguinho contou, é, porra, eu já troquei de carro, palhaço. Você entrou no programa. É, me deu só pegada, é muito louco. É engraçado. Puts, que legal. É muito legal mesmo. Eu troquei de carro. Todo mundo sabe que o Diguinho manda num caminhão. Não cabe num carro. Não cabe num carro, né? Sabe disso. O Thiago Neves falou aqui, ó, nunca morei em São Paulo, sou de Jaú. Mas Energia 97 sempre animou minhas manhãs pela internet. Já nem sei há quantos anos só ouço Energia. Parabéns, vocês são demais. Boa, obrigado. O Leandro Luz falou aqui, ó, que vocês falaram... Não tem ninguém metendo pau neles? Só falando bem? Não, metendo pau não foi sem ouvir ninguém aqui ainda. Que bom, velho. Calma. Não, e quando tem a gente fala. Ontem teve uns pegando pesada. É. O Carlinhos, né? É, não. Você perguntou do grupo pra ele? Qual grupo? Esqueceu. De WhatsApp. Putz, eu perguntei antes e não perguntei no ar. É, mesmo? É. Eu perguntei antes. A gente conhece o Carlinhos de um grupo de WhatsApp, que a gente tem um dos radialistas e humoristas. Você pode falar. O quê? Não, ele. Ele pode falar depois do grupo. Ah, tá. Não, mas manda aí, manda aí. O Leandro Luz falou aqui, ó, que vocês falaram de Cuiabá, mas vocês já foram pra Ribeirão? Ribeirão Preto? Por causa do sol, é. É, mas Cuiabá é pior, já fui. É, você acha? Já. E Manaus é pior ainda, cara, porque é úmido e quente pra caramba. Diz que Ribeirão chamava Ribeirão Branco, que o pessoal foi torrando e virou Ribeirão Preto por causa do sol. Nossa. Comenta aí. Vamos lá. Segue o programa aí, vai aí, ô cabeçudo. Vai, lê aí, ô. E fala uma piada bem construída que vocês têm um péssimo gosto, agora o pessoal que vai meter o pau aparece. É, agora vai começar o reche. Nesse momento ele sai da toca. Piada, bosta. Ó, o Pernalonga falou aqui, ó. Parece que ele tá usando aquele protetor do capacete de futebol americano. Esse menino aí. É, ó lá. O palhaço é assim, ó. Dá uma zoada nele, dá uma zoada, vai. Você tá com o protetor dos dentes aí, velho? Caralho tá boxe, irmão. Vai aí, brother. Lê aí. Vai, Pernalonga. Lê a mensagem da Pernalonga. Esse dois cacteis aí é dois quilos só que você tem? Vai aí, brother. Segue aí. Você se alimenta com alpístico? Imagina, cara. Vamos falar assim, ó. Vê se tem um alface no meu dente. Não tem alface, tem uma floresta inteira, cara. Olha o quanto cabe de mato nesse dente. É absurdo. Pode deixar se abalar, não. É, vai na bala, mano. Vê aí. Não vamos. O Pernalonga falou. Boa noite, senhores. Aproveitando a presença ilustre desses radialistas, quero divulgar o programa de rádio no YouTube. Programa do Diguinho Coruja, o qual sou o patrocinador master juntamente com a Montreal Music e Saldão dos Games. Pô, muito legal, cara. O palhaço ama o Diguinho. Abraço. E esse aqui mandou o preço do Jabá, 150. E é bom o programa do Diguinho, cara. Sempre eu ouço lá depois. Normalmente é no mesmo horário da gente, mas depois fica lá na disposição. E ele solta, ele fala tudo, né, cara? É. Ele não tem limites. Ele não tem limites, não. Não tem limites. Diguinho, tal qual o palhaço, é um respiro ainda do politicamente correto que existe aí pra gente poder apreciar e curtir. O Emerson Papi falou aqui, ó. Boa noite, senhores. Pede pro Silvio, o palhacinho, contar a piada que ele fez. A piada que fez o Marcos Veras ir embora no meio do programa. Morde a só pra abraçar todos. Peraí, peraí, peraí. É sério isso daí? É sério. Pra mim já deu. O Domênico não tava, né? Aí... Levanta um pouquinho aqui. O Domênico... Levanta o quê? É, o microfone. O Domênico não tava, né? Aí eu... Aí eu falei, putz, meu, vou apresentar como um palhaço. Tá. Fazer esse teste, eu nunca tinha feito o teste do palhaço apresentando o programa. Ancorar o programa. E aí, só que aí, putz, chegou na hora, cara. Era muito estranho, porque, por exemplo, vamos dizer, vem um político lá. Sim. Você imagina um palhaço ancorando um programa pra entrevistar um político. É. Fica meio muito fora, assim, entendeu? Da realidade. Aí eu... Mas aí a gente já tava fazendo. Eu falei, vamos segurar as férias do Domênico e vamos ver qual é que é. E aí o Marcos Eras foi lá, cara. E eu contava uma piada. Eu sou campeão de fazer isso. De contar a mesma piada. Eu pego uma semana e conto um mês a mesma piada. E aí a coisa acaba criando um formato, né? E aí a piada era a seguinte. É... Meu, o cara pegou e falou assim... Me encontrou com outro amigo e falou... Meu, você acredita que o meu prédio não tem o décimo terceiro andar? Aí o cara falou... Sério, velho? Por quê? Ah, porque só vai até o décimo segundo. E era isso. E eu contei, meu, mas eu precisava de contar. E aí o Marcos Eras tava lá, cara. E aí a gente ia pro break. Aí eu falei, agora é uma piada minha, sensacional, tá? E contei isso aí. Aí fui pra música, né? Ele abriu, ele fez um meio sorriso assim. Aí beleza. Ele olhou pra mim e falou, então... Fui pra música e ele já entrou com essa. A assessoria te avisou que eu preciso sair às 11. Porque eu tenho que afinar a luz e o som do meu monólogo. O monólogo que ele fazia há dois anos. O monólogo, afinar a luz é uma luz, velho. E o som é um microfone. É um negócio que ele fazia há dois anos. Tinha que afinar. Ele falou... O programa acaba... Não, primeiro ele mandou essa. O programa acaba que horas e o meio-dia? Aí ele... Putz... A assessoria avisou. A assessoria avisou, cara, que eu preciso passar a iluminação do monólogo que eu já faço há não sei quantos anos. Na época o estúdio ele era aberto, tinha uma visão da rua e entrava uma luz. A gente se ligou. Ele já tava de óculos escuros. Você vê que o cara, tipo, ele não tava feliz ali. A gente se ligou que meteu ali... Sabe o que eu tô fazendo aqui? Um cara que trabalhou em rádio no Rio. Ah, é? Ele teve programa de rádio no Rio de Janeiro. E aí ele vaza. E aí o palhaço... Não, mas ele até ficou... É que você não ficou com ele no estúdio, ele ficou assim... Mas você acha que vai pegar mal se eu for embora? Não, velho. A gente volta aí, você se despede e vai embora. Eu vi que ele não tava afim. Vou ficar forçando o cara. Vou ficar forçando o cara. Não, voltamos aí. Acabou as músicas aí. A gente volta e você vai embora. Ele... É, gente, eu tenho que sair e foi embora. Aí que foi a graça, né, velho? Porque aí eu peguei uma entrevista dele no YouTube. De um filme que ele tinha feito na época, que eu não sei o que era. E aí o pessoal... Pelo, manda as perguntas que você ia fazer pro Marco Zera, que ele vai responder. Meu, e aí eu entrava com o áudio do YouTube. Uma coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver. Ele entrava falando, tal, não sei o que. E aí os caras rindo, porque todo mundo se ligou que... Fala, Marco Zera aí, ele entrava respondendo outra coisa. E, puta, aí foi uma zona naquele momento. E aí ficou marcado isso. Ah, essa piada é tão ruim que o Marco Zera tá embora no meio do programa. A gente vendeu essa ideia e a galera até hoje fala. Até hoje, olha lá. Já temos um corte aí, ó, um corte aí. O dia que o Marco Zera deixou o programa por causa de uma piada. No meio do programa por causa de uma piada. Coitado, ele nem deve ter se ligado. Puta, mas a gente zoa. Tá lá afinando até agora a luz lá. É, coitado. Mas vê se ele sairia no meio do The Noite. É. É verdade. O William Amaral mandou aqui, ó. Silvio Ribeiro, a minha filha é sua fã e do Energia na Véia. Ela tem 14 anos, mas adora o seu programa. Manda um beijo pra Isabel Loneta. Ó, tem pessoas novas. Inovação da audiência. Isso tá acontecendo pra caramba no Energia na Véia, principalmente. Criança, cara. Porque os pais vão levar pra escola e, meu, vai ouvindo o programa. E, meu, criança pra caramba. Criança pra cada vez mais. E eu pego o áudio e peço pro Japa editar. E transforma a voz das crianças tudo em vinheta. Peço autorização. Vamos lá. Falo, Japa, pede autorização no WhatsApp. E vou fazendo vinheta. Então eu tenho um monte de vinheta com crianças que acaba trazendo mais crianças. E não adianta música, meu. Flashback é... Meu, eu falo que vai passar de geração pra geração. Você pode tocar uma música dos anos... Vira de People, o IMCA. A criançada curte. Você considera flashback até que ano? De que ano pra trás? 2000, né? De 2000 pra baixo. Já vira flashback. Ah, 20 anos, né, meu? 2000 já é flashback. Olha que doidinho. Então, é esse time que às vezes a gente não consegue entender. Se eu falo, puta, eu lancei essa música, meu. E agora ela tá no meu programa aqui de flashback. Aquelas músicas que você dançava com 40 anos, né? É. Caramba. Não, flashback pra mim quando eu era moleque era ano 70, né? E agora não é, mas é ano 2000, cara. Você acabou de entregar a idade no ar. Parabéns, eu lembro. Não, mas é que eu... Era uma coisa muito antiga, né? A galera que é boa de conta já chegou na sua idade. Não, flashback ano 70. Aí vira um negócio assim, tipo assim. O cara que é, que nem você, se fala, puta, 2000 já é flashback. E o cara que é mais velho, ele fala, ô, você tá tocando as músicas novas aí. Mas já é de 2000, já é, faz 20 anos que a música já toca. O que é música de 2000? Sei lá, uma música de 2000. Ah, meu, sei lá, tem muita coisa. DJ, os DJs da vida aí. Backstreet Boys. É 2000? Backstreet Boys, não, é 90. Spice Girls, é 99. Spice Girls é 90. 99, 2000, 98. Caramba. Mas Britney Spears, é muita coisa, tem muita coisa. Mariah Carey. Sei lá. O que mais que o pessoal tá falando aí, mandíbula? O Tiago Chaves falou aqui, ó, conta uma piada aí, palhacinho. A melhor é da cara ou coroa? Ah. Gente. Vou contar na voz do palhaço. Aí o... O velho não encontrou. O velho encontrou contra o velho? É, tem que incorporar. O velho encontrou contra o velho, né? Aí ele pegou e falou assim, e aí, mano, tudo certo? O velho falou. É, tá tudo certo. Aí ele falou, e aí, você tá pegando umas minas aí e tal? Ele falou. Na minha idade, na minha idade, na minha idade, ou a mina é cara ou a mina é coroa. É isso, é uma porcaria piada, mas é isso. Mas é por isso que o cara pediu. É maravilhosa essa piada. A audiência agora cai pela metade, mas tudo bem. Fica tranquilo. Ainda não apareceram os haters? Não, tem uma piada do esqueleto. A piada do esqueleto é muito boa. Qual? A do esqueleto? Você conhece? Porra. Se liga só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esqueleto. Se liga aí. Se liga aí, o tutubarão. Tutubarão é maravilhoso, cara. Com esse nariz ainda, tutubarão. Tutubarão. Aí eu peço atenção aí. O cara entrou no bar, né, velho? Aí ele entrou no bar, olhou ali o barman e tal, fazendo aqueles drinks loucos e tal. Tocando fogo, aquelas coisinhas. Fumacinha pra todo lado. Aí ele olha pro lado assim, meu, e ele vê uma caveira. Se ligou na caveira? Aí ele olhou e falou, você tem uma caveira, né, meu? Caveira entra no bar, vai lá no balcão do bar, bate no balcão e vê aí uma cerveja, um copo e um rodo. Aí, tá vendo? O cara se ligou, cara. A piada é boa. Você se ligou? Aí. Explica a piada. Você não entendeu. Não entendeu? Pra que é o rodo? É um esqueleto. É um esqueleto, é um esqueleto animal. Não vai parar o... Ele vai tomar, meu, você deixa ela cair. Aí ele já passa o rodo e limpa o bar. Aí. A piada tem qualidade. Ninguém entende essa piada. Ninguém entende? Ninguém entende. Aí fica todo mundo com aquela cara. E a gente puta... Vou contar pra minha mulher amanhã, ver se ela entende. Então, cara. E aí a galera puta, conta a piada de esqueleto. Você sabe o que é isso? Esse moleque é do mal. Por quê? Conta uma piada maldosa que ele entende. Ah, ele não tá assim, né? Sem noci. Vou contar uma piada maldosa. Minha mulher adora transar falando no telefone. O problema é que quando ela vai gozar, ela desliga o telefone na minha cara. É que essa... Como eu sou um fã assido de Rogério Vilela... Ah, você já conhecia. Eu já conhecia. Entendeu? Tinha todos os especiais. Tinha dois moradores de rua dormindo. Aí um deu uma pedrada no outro. Você tá louco? Ele falou, é guerra de travesseiro! E um, né? Olha que maldito. Olha a maldade. E um desce, hein? Ele é do maldito. Ele é do mal, cara. Maldito, ele riu dessa. Eu falei que era... Pesada. A gente não é que é inocente? Aí, Brasil! Essa é boa não conhecer essa daí. Legal, né? O que mais? O Wendel Sápio perguntou aqui pro Silvio se ele lembra quando ele entregou um CD de músicas bregas pra ele na Festa da Veia no Ludovico. Putz, vai lembrar. Tem que lembrar, né, Silvio? Isso é complicado. E o Ludovico foi a primeira casa que a gente começou fazendo festas. O programa ainda tava no começo e aí eu peguei e falei com o dono da rádio. Falei, meu, tá na hora da gente fazer uma festa. Ele falou, putz, mas você acha que já vai ter público pra isso? Falei, ah, vamos fazer aí, cara. Não custa nada tentar. E a gente fez, deu 280 pessoas na festa. E foi nesse Ludovico aí que o cara falou que me entregou. Foi as primeiras festas. Não vou lembrar nunca. E agora a gente faz festa pra 10 mil, 15 mil, né? Nossa. É. Então, mas o Ludovico foi a primeira casa que a gente fez festa. Foi muito legal. Então, não tem como lembrar. Não dá. Não dá pra lembrar. Fala pra ele. Peço desculpa. Antes eu era muito, puta, eu era assim. O pessoal falava, puta, Silvio, você lembra de mim, cara? Aquela festa, não sei o quê. E eu ficava, que nem o Mandíbula aí. Eu ficava sem graça, sabe? Se eu falava, porra, falar pro cara que eu não lembro. Eu já sumi já, né? Não, mas eu era meio, ficava assim, meio mal. Eu falava pro cara, lógico que eu lembro, cara. Pô, lembro. Não vou lembrar de você. Aí eu vim a segunda pergunta. De onde você lembra? Você lembra de onde? Você lembra de onde? Você me conhece? Pô, aí me derrubava. Aí eu falei, puta, agora falo não conheço, não lembro. Melhor, melhor. Eu já sumi. É, já não, puta, e as pessoas acham que você lembra. Podia decorar os sons, né? Sei lá. O Bernardo é bom nisso, meu. Isso é verdade. Eu tenho uma boa memória. Eu não, minha memória é ruim. Eu decoro as pessoas. Eu não consigo, é muita gente, é muita gente. Ah, veio aqui ontem, né? Ontem, o cara, você não lembra de mim? Lembra? Ah, é verdade. O empresário do Carlinhos. Putz, eu lembro, mas não lembro de onde e nem seu nome nem nada. Mas eu lembrava. Sabe quando você lembra, eu conheço. Fisionomia, às vezes, eu lembro. É, eu lembrava, mas... De onde você vai conhecer uma pessoa, não dá, né? Aproveita aí, aproveita. Vai, vai, pergunta pra eles. O Vilela, ele tem a bexiga... Para! Ele foi dar um cajão no meio do podcast, é isso. Por conta da idade, ele tem problemas... Incontinência urinária. Fralda geriátrica resolvida. Isso aí acontece muito pra quem tinge a barba. É. Solta embaixo. Ó, o DJ Alex Ré falou aqui, ó. Fala, galera. Sou ouvinte assíduo da energia. Eu não quero te botar pressão. Mas sabe que nesse momento você tá conduzindo o podcast. Você é o apresentador. Você vai puxar o tapete do cara mesmo? Nesse momento você vai virar... Fazer um jabá meu aqui. O melhor apresentador da história da inteligência. Siga o Mandíbula, que é... Eu crio o canal agora, pede seguidor. É, fala aí, meu. O DJ Alex Ré, fala aqui, ó. Fala, galera. Sou ouvinte assíduo da energia. É... Da energia e da energia na véia. É... Pede pro palhaço broxa contar a piada da caveira. É aquela caveira. Já contou da caveira. Da caveira. Desculpa aí. Desculpa aí. Passou. Já contei. E esse lance do palhaço broxa... O Mandíbula, ele teve três minutos pra conduzir o programa. É, ele conseguiu... Pegou a pergunta errada. Pegou a pergunta errada. Não, é que tinha todo o texto dele falando que é ouvinte assíduo e tal. Eu não peguei o final ainda. Eu tava... A gente criou esse lance do palhaço broxa, cara. Ah, porque o palhaço é broxa, o palhaço é broxa, tal, não sei o quê. E aí ele fica puto. Ah, não é broxa. Isso aí é de sua irmã, sua mãe, blá, 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 blá. E cada hora ele cria uma história. E a galera vai pegando pilha. Aí, um dia, bicho... Eu moro em Santo André, né? E aí tem um empório de carne lá, que eu sempre vou comprar umas carnes, tal, que eu adoro churrasco, adoro fazer churrasco. E aí, bicho, eu sempre paro o carro lá até o Manobrista. E aí eu parei o carro, bicho. Daí eu passo uma criança, que o pai deve ter mandado zoar, a criancinha grita. Vai, palhaço broxa! Da menina, ali na figueira, sabe? Meu, o Manobrista abriu assim, palhaço broxa? Nunca tinha falado comigo, desgraçado. Aquele dia que ele ouviu, ele abriu com sorriso. Você é o palhaço broxa? Eu falei, não, cara, é que eu faço um programa de rádio e eu faço um personagem e o palhaço é um palhaço e o palhaço é broxa. Legal, vou assistir isso aí. Não assistiu, não ouviu o programa, óbvio. Mas dali em diante, toda vez que eu paro, ele abre aí o jabro, palhaço broxa, pode descer. Puta, ele me chama de palhaço. Fiquei conhecido na porra do negócio de palhaço broxa. Se fosse um show de stand-up, tem o velho truque, né? Que fala assim, é, o pessoal me chama de palhaço broxa, mas eu nem sou palhaço, né? É, é, é. Aquela neta, é Judicáter. É, Judicáter total, né? O velho truque. É aqui, ó, vai por aqui, aproveita lá. É aqui, é, por aqui, por aqui. Quero deixar registrado nesse momento que eu sou o único que não saiu. Não fale isso, não fale isso. Daqui a pouco vai te dar um caralho. Cara, já tomou uma garrafa. É, tomou uma garrafa de... A garrafa do Dráculo. E a capacidade de mijar no pé da mesa e ninguém percebeu. Ah, tá. O Fernando Nery falou aqui, ó, pior que a piada do Cario Coroa, só a piada do marinheiro Popeye sobre a Pablo Vittar e a Olivia Palito. Nossa, nem lembro. Desconhecemos. Não lembro. Não, não, é do Mundo Canibal, mas não lembro. Não lembro. Específico demais. Muito específico, não lembro. O Phil dos Estados Unidos, ele falou aqui, ó, legal demais ver vocês três reunidos. Felipe Anacleto. Phil dos Estados Unidos da América. Ele mora lá, tem um canal, ele posta coisas de lá. Ah, é? Felipe Anacleto. Ouvinte nosso que era de Osasco. Ô, que memória, cara. Tá, tá nos Estados Unidos. Eu converso bastante com o Phil. Ele participa sempre do Morro da Sopra, mas sim, ele é em ações de rua. É a memória que eu tenho pros ouvintes. O Diego Ragonha mandou dois superchats aqui, só que acho que nos dois ele acabou esquecendo de escrever alguma coisa. Falando, Diego, escreve aí no chat, marca a gente, que a gente lê aqui ao vivo. É. É isso? É, aí tem outras pro Silvio aqui, vou esperar ele voltar. Não, pode falar, a gente... A gente responde por ele. A gente responde por ele. É, o Rudinei Arantes falou que é um abraço pro Silvio e pro Menino da Teta. Menino de Teta sou eu, Menino de Teta. Ah, você é o Menino de Teta? É, fui mais. É, agora também. Eu perdi uns pesos aí nos últimos dias. Aí falou, pede possível explicar como é a piada musical. Você sabe o que é isso, Menino? Cara, a piada musical, eu não lembro. Tá, então a gente pergunta agora. Tinha piadas com trilhas, né, que ele ia contando a piada e ia entrando nos trilhas, ele, tipo, ele tava contando a piada, entrava a trilha do rock lotador, ele botava a piada dentro do rock lotador, aí entrava a trilha do tubalhão, ele colocava a piada dentro do tubalhão, e tinha piadas com trilhas, né, musical, não sei se é a mesma coisa. Ó, subiram aqui no chat a hashtag MandibulaCast. MandibulaCast. Vem aí, segura. É, já vou ter que arranjar outra pessoa, cara, tá vendo? Aí, o pessoal aqui, Zanda, amo quando o palhaço imita o louco zoando o Domênico. O padre que ele faz também é muito bom. É? É, muito legal, ele faz o padre. Ah, bem bacana. O Diego Ragonha falou aqui agora, o cara do Superchat, ele falou, pergunta da ida deles pro Anime Friends. Foi bem legal, a gente fez o programa dentro do Anime Friends dois anos. É mesmo? Sim. E tinha um esqueminha lá de... Estúdio dentro, no meio do Anime Friends. Eu já fui no Anime Friends. A gente fez o programa de divá. A gente pra caramba. Colocamos a galera que tava lá pra participar. Eu fui pro meio da galera e foi bem legal. Pode esmaltar o cenário? Nossa, cara, balançou tudo. Foram experiências legais. Aí o pessoal do Anime Friends aí, o pessoal que organiza, é muita gente boa. Mandar abraço aí pra eles. E se Deus quiser, quando as coisas melhorarem, teremos outras edições. Eu queria conversei com eles. Pô, o Anime Friends tem os Ultraman e Ultracev aí lá. Eu tirei várias fotos com os caras, né? Tem os... Muito legal, japonês. Cosplay, é. É, não, e é original. Como assim? É, os caras que vieram do Japão lá pra fazer, eles fazem um... Não, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe, mas o Ultraman e Ultracev não existem mesmo. Você tá brincando. É, não, é gente vestida com... Mas é japonês. É, mas não são... E os caras podem te falar que é original, que você vai acreditar. Porque é japonês. Japonês. Você vai questionar se é o mesmo. Perguntaram aqui o negócio da piada musical. O que é a piada musical? Piada musical? É, não foi isso? Ele falou aqui, ó, pra você explicar como é a piada musical. É, assim, a piada musical, não tenho a menor ideia do que seja a piada musical. Eu falei das trilhas de cinema que rolam. Mas é isso que ele tá confundindo. Ah, a piada musical, pode ser isso, que vai colocando a trilha e eu vou criando uma situação dentro da piada. É isso aí. É, isso mesmo. Tem mais? Não tem mais, não, né? Tem mais? Não. Ah, o cara mandou aqui... O primeiro, o Rafael mandou uma grana aqui e não falou nada. O Fernando Nery falou aqui, ó, da sua piada do mundo canibal. Tá, qual que era? Falou aqui, ó, com a semelhança entre Pablo Vittar e Olivia Palito. As duas têm a voz fina e as duas têm um palito. Não é minha essa piada, não. Até porque não tinha Pablo Vittar quando existiu o mundo canibal. É, acho que não é do mundo canibal, então. Não sei. Não entendi. Não entendi. Média, principalmente o Bernardo com o stand-up, você em rádio, toda essa sua história. E agradecer a presença mais uma vez. O pessoal viu pelo carinho, não teve hate hoje? É uma coisa impossível. Todo mundo... Nenhum. Sempre tem alguém xingando e hoje não teve. Ó, brigado aí a galera. Falso. Silvio, e se olhando pra trás, você lembra de algum momento mais difícil assim, cara? Sempre tem, né? Todo mundo. Acho que não é impossível alguém que tenha... Só autos. Só alegria, né? Teve uma... Essa entre safra de eu parar e fazer rádio e até voltar, voltar no rádio, eu passei por um momento de vida, né? Talvez é o que o Bernardo tá passando hoje, né? Foi uma época muito ruim, perdi familiares, irmã, pai. Acho que todo mundo tem isso, né? Aquela época que parece assim, que fala assim, vai tudo pro buraco. Parece que tem um funil, né? Que é funil a coisa ruim. E você não vê a luz. Você fala, meu, tá dando tudo errado profissionalmente, eu perdi emprego, parei pra cuidar do meu pai, meu pai foi embora, minha irmã foi embora. E você fala, putz, meu, e eu não consigo emprego. Aí quando passou tudo isso, eu consegui um emprego na rádio no 97. Parece assim, é o que eu falo pra todo mundo, né? São fases que às vezes você não explica, né, meu? O que você tá passando naquele momento. O João Ciclo ebrioso. Você fala, meu, não tô entendendo, mas você tem que passar às vezes por algum momento ruim pras coisas começarem a melhorar. Parece que Deus fala assim, tá, você já tomou pedrada pra caramba, agora vamos começar a construir aí o tijolinho, o tijolinho vai colocando as coisas e as coisas começam a dar certo na sua vida. Acho que todo mundo, eu, foi esse o momento. Que época foi isso? Foi noventa e três, por aí, noventa e quatro, noventa e dois, noventa, foi uma... Passei um bom momento assim na vida que foi, que eu falei, putz, eu não sei, é. Não sei pra onde eu vou, foi a época que eu parei a faculdade, tava de administração, faltava seis meses pra acabar a faculdade. Caramba, você parou logo, bem no final, assim. Não tinha mais grana pra bancar o negócio, não tinha pra onde correr. Eu falei, meu, larguei a faculdade e vou tocar e vou ver o que que dá. E ir trabalhando de corretor, fazer um bico aqui, uma coisa ali e tal, e nada dava certo. E cuidando do pessoal. E, enfim, mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né? E você, Bernardo? Dezoito dias atrás, eu perdi minha esposa de um casamento de vinte anos pro Covid. A gente se cuidou, a gente não sabe como pegou. Eu fiquei a primeira semana bem ruim, ela cuidou de mim. E na segunda semana, quando eu comecei a melhorar, ela ficou ruim. Internou numa terça-feira. E no domingo eu perdi a mulher da minha vida. Casamento de vinte anos, feliz pra caralho. Dois filhos incríveis, que eu amo demais. E que ficaram dessa história linda e por isso eu tenho que seguir, eu tenho que ser forte. É foda, né, cara? Porra, cara. Você desenha uma vida inteira. Eu não cogitava a minha vida sem ela, tá ligado? E a minha história não é uma história única. Tá morrendo quatro mil pessoas por dia. É pai, é mãe, abaixou a faixa etária, tem muita gente perdendo marido, mulher. A mulher tinha quantos anos? Ela morreu com quarenta e um, no dia quatorze e no dia vinte e dois ela faria quarenta e dois anos de idade. Caramba, super nova, cara. E tinha pressão alta, mas não influenciou em nada. Ele tava bem, né, meu? Tava, ficou ruim. Eu perguntei pra ele, meu, eu tô mal, minha esposa tá bem, cara. É? Eu falei, pô, sério, que bom, que bom que ela tá bem. Mas a doença é traiçoeira. Ela ficou ruim, eu corri pro hospital, a gente levou, saturação baixa, internou. De terça pra domingo. No domingo que ela ficou ruim, eu conversei com ela pelo WhatsApp. Às sete e meia, às nove e meia, o médico falou pra mim tá descendo a pautia, porque a saturação desceu muito. O pulmão não tava legal e quando entubou, ela não aguentou, teve uma parada cardíaca. Tentaram trazer ela e ela teve uma segunda parada cardíaca e não voltou. É um procedimento que vem acontecendo bastante dentro dessa nova cepa, a gente acredita que foi a nova cepa, essa nova variante da Covid, ela diz que as pessoas realmente, muitas vezes, não aguentam a intubação. Afeta outros órgãos, né, cara? Tá afetando... Eu tive. No começo. Eu fui quase entubado. Ah, é mesmo? Bati na trave. Fiquei dois dias na UTI e depois fiquei mais cinco no hospital. Ele te pesa pra caramba. Da primeira leva, eu falo dos primeiros formandos da Covid, eu fui assim, peguei em março do ano passado. Essa época aqui fez agora, numa época dessa, eu tô internado. Pegou lá no começo. Há um ano atrás eu tava internado na UTI, exatamente nessa data aqui. E, meu, a memória, a minha memória, uma parte da memória dá uns lápis até hoje. A respiração ainda falha, às vezes, assim, dá uma... Você caminhar não é mais como você caminhava antigamente, é uma doença pesada, cara. A gente ainda não sabe, tem muito que vai descobrir. Só da semana passada pra agora. Minha prima foi, minha tia e a melhor amiga da minha mãe, cara. Uma atrás da outra, assim, sabe? Você abriu o Facebook e virou... Cada vez mais, né? Você vai vendo pessoas próximas no momento. É, virou um catálogo de prontuário de certidão de óbito. É. E, assim, eu... Cara, o pior momento da minha vida, de longe, eu... Nossa vida era muito... A gente era muito parceiro, sabe? Tudo estruturado em cima dos dois. É... Mas... Tenho dois filhos incríveis por eles, eu tenho que seguir, eu tenho que ser forte. Por mim também, pela minha mãe, sabe? E, assim, eu agradeço a Deus pelos 20 anos que eu tive com ela. Foram 20 anos incríveis. Tem gente que casa, tem 40 anos junto, e o casamento é uma merda. Casa por conveniência, fica porque virou brother. A gente era namorado, a gente era amigo, confidente, amante. Você me falava que você contava as piadas pra ela, ela perguntava todo dia como tinha sido o show. Eu chegava do show... Apaixonada pelo palhaço. É verdade, né? Teu cu. Não vem contando, né? Só pra dar quebrada, né? Ela adorava o programa. É, porque a gente zoava muito, cara. A gente zoava. Ela era... Acabava fazendo a parte do contexto. O palhaço sempre chavecando. Porque o palhaço chaveca todo mundo. Eu sempre brincava com ela, muito com ela. Nunca pegou mal. É, ela curtia. Eu chegava do show, tomava banho, jantava. Aí eu entrava no quarto pra pegar roupa, me trocar, pra ir pro sofá. Você tem que baixar adrenalina, né? Você não vai direto pra cama. E aí ela levantava, ela olhava e falava... E aí, como é que foi o show? Falava. Dava um resumo rápido. Ela, ah, não, não te amo, não te amo. Puf, te dormia. Ela era uma professora de história. Que acreditava num mundo melhor. Pessoa com senso de justiça muito foda. Vale ser esse de muita gente. O dia que ela morreu, eu tive que consolar muitas pessoas. Eu precisando de consolo. Eu precisando muito. E eu tendo que consolar amigos, irmãs, sobrinhos. E o lance é que eu acredito que tem muitas pessoas que nesse momento... A gente tá vivendo um momento diferente. E eu acho que lá em cima ela tem a missão dela. Ela era realmente uma pessoa evoluída. Ela era diferente. E eu tenho certeza que lá em cima agora... Deus sabe o que faz. E eu sei que ela tem uma missão nesse momento. Eu não vou me revoltar. Eu não vou questionar Deus. Eu vou aceitar. E... E vou seguir. É isso. Eu não tenho outro caminho, sabe? Ainda bem que eu tenho os nossos dois filhos. Que eles vão me dar força. Nesse momento eu tô sofrendo. Mas sofro mais ainda pelos meus filhos. Porque eu tô tendo conversas com eles. Que, puta, como confortar. Você não que imaginou tem que falar sobre isso. Que esse buraco vai ficar pro resto da nossa vida. E eu não sei se isso serve de consolo. Mas você tem o privilégio de ter... Trabalhar numa coisa que você gosta. Ter a oportunidade de fazer o que você gosta. E isso acaba te segurando, né? Sim. Você imagina se você tem um trampo normal, né? Um cara que, sei lá... Eu faço planilha. E ter os filhos que são uma continuidade. E é uma lembrança constante dela. E você tá insatisfeito no que você faz. A tua vida acaba acontecendo uma fatalidade dessa. Você perde uma esposa. Você faz merda. Você fica... Putz, a cabeça dá um pau, né? Exato. Então, tudo isso eu sou grato. Ao trabalhar com o que eu gosto. O carinho das pessoas que ouvem a gente todos os dias. Eu recebi, assim, uma porrada de mensagens de carinho. É muito homenagem. Aqui mesmo. Antes de começar a live, o pessoal já tava... Já tava mandando força pra você. Amigos da comédia que me abraçaram. Você foi um dos que... Uma galera muito da comédia, tipo... Me manda mensagem todo dia. Como é que você tá? É que a gente tomou um susto, né, cara? Porque... Bateu na gente. É, bateu na gente. A rádio também, todo mundo. Você foi a primeira pessoa mais próxima aqui. A gente tomou um susto. Pra mim, era uma coisa muito distante, cara. Eu tava falando outro dia isso com a minha esposa. Eu falei assim, pô, dá a impressão, cara, que, assim... Como a gente não tá podendo ir em velório, que antes tinha esse ritual, né? Você acabava participando. E agora nem tem mais velório? Não tem velório, não tem. A pessoa morre agora, já... É, caixão lacrado, mas a gente teve lá uns 40 minutinhos. É, 40 minutos, mas quantas pessoas foram? 10 pessoas. Então, na grande maioria, as pessoas não estão podendo acompanhar isso. A não ser os familiares mais próximos. Dá a impressão que estão deletando a galera, né? Parece que tem uma lista assim, tá cortando. E quando acabar tudo isso, que a gente vai sentir o impacto. Vai falar, pô, e o fulano? Ah, o fulano não tá mais. A gente vai precisar todo mundo de muita terapia. É, vai ser uma loucura, cara. Vai ser uma loucura mesmo. Não vai ser fácil, realmente. Que aí que vai ser... Ah, pera, quando você poder frequentar a casa, né? Da pessoa. Quando você for ver os seus parentes lá, e aí você fala, pô, o cara não tá aqui. É, não podia ir nem na minha tia, nem na minha prima. É, então, parece que é isso. É uma loucura. Eu tô trancado em casa, quer dizer, vou pra rádio, volto. Eu ainda vou ter mais essa etapa. Quando eu começar a liberar de novo, eu vou ter que sair com os filhos, porque a gente vai ficar louco. E quando eu começar a sair, vai ter o buraco de não ter a mãe junto. A gente sempre viajou junto, a gente sempre saiu. E o que eles estão falando? O Matheus questiona, falou que ele me falou que tava com saudade dela. E aí eu conversei com ele, falei, eu lembro no olho dele. Ele falou, ó, a gente vai se amar muito, eu vou ser sua irmã, a gente segue uma família, ela vai estar sempre presente com a gente, porque ela é parte disso. E quando você vê uma família que tem pai e mãe, não acha que sua família é menos que isso. Sua família é tão incrível quanto qualquer outra família. E a gente vai com amor e com respeito. E a gente vai seguir aqui por ela. E aí ele falou, ah, eu tenho saudade. E aí ele falou, eu tenho saudade de tudo. Ele falou, ah, eu tenho saudade de quando eu deitava com ela na cama, que eu ia pro show. E aí ele deitava com ela na cama, pra fazer carinho nele, pra ele dormir. Ele dormia com ela na cama e aí eles conversavam. E aí eu chegava, botava ele na cama dele e ia dormir. Aí eu falei pra ele que, não, a gente vai continuar. Eu fiquei, na primeira semana, eu não conseguia dormir. Aí na segunda semana eu fui pro sofá. E aí eu falei pra ele, olhando no olho dele hoje, falei, ó, o papai não tava dormindo depois que a gente perdeu a mamãe, porque, poxa, eu te botava na sua cama. Mas eu dormia com ela a noite inteira. Fiz isso anos da nossa vida. E aí eu falei pra ele, falei, o papai só voltou a ter paz pra dormir. Não que eu tenha, não que eu não falei isso pra ele, não que ele esteja dormindo 100%. Me deu paz, um dia que ele levantou, às três da madrugada da caminha dele, veio pro sofá e falou, não tô conseguindo dormir, posso dormir com você? Falei, pode. No momento que ele deitou comigo, aí, cara, parece que eu tomei uma porrada de calmante, assim, sabe? E eu falei isso pra ele, falei, quando você veio dormir comigo, aquilo me ajudou muito. E é assim que a gente vai superar, um ajudando o outro. Então, a partir de hoje, você vai deitar comigo aqui na cama. Aí, nessa segunda semana que eu voltei pra cama, eles começaram a entrar no quarto de novo. O Matheus começou a ir pra cama, assistir lá o YouTube dele, que ele sempre ia, ele não tava indo. Então, a gente vai começando a quebrar algumas barreiras. Falei, você vai vir pra cama, eu vou fazer carinho com você. A gente vai conversar. Conversava do quê, Matheus? Coisas aleatórias. Então, a gente vai conversar de coisas aleatórias. Se você quiser falar, o papai vai te ouvir na hora de dormir. Então, eu tenho procurado fazer refeições com ele. A janta é sempre com ele, o café da manhã é sempre com ele. Só almoço, que não dá porque eu tô trabalhando. E a gente assiste filme junto à noite, a gente assiste série todo dia. Então, nem aí. Vamos parar depois que a gente jantar, banho todo mundo, vamos assistir uma série, vamos assistir um filme. e abraço eles e tamo junto. A Bianca, mais velho de 13 anos, não tá falando do assunto, ela não quer falar. E eu tô respeitando o tempo dela. Eu puxo o assunto, ela ouviu do quarto dela conversando com o Matheus, fui falar com ela, falou, não, pai, eu ouvi. Tá, pai, não tenho o que falar. E a Bianca sempre foi muito prática. Ela sempre foi fechada, mas no mundo dela. E muito prática. Eu falei com ela uns três dias atrás. Gosta de desenhar pra caramba, velho. Desenha muito. Talentosíssima. Desenha mangá. E é isso que ela quer fazer da vida dela. Ela faz curso de desenho. E espero que ela consiga seguir dentro do que ela gosta, porque eu tive essa sorte. Espero que ela também consiga. E ela... Ela me fez voltar pra cama. Eu tava conversando com ela três, quatro dias atrás sobre alguma coisa do sofá, dormi no sofá. Ela falou, por que você tá dormindo na cama, pai? Porque a cama é um lugar onde dormia, com a sua mãe é muito... Doída a saudade ali. Ela me falou, pai, é só uma cama. Ela foi. Caramba. Caramba. Ela vai te ajudar pra cacete. Eu também acho. Eu acho que ela vai precisar. Acho que é ela que vai ser a... Ela é a... Ela tem isso, né? Da sua esposa. Da Ivelize. Da Ivelize fez ele sorte. É. Ela sabia, eu acho. No fundo. Não sei qual que é a história. Porque eu sempre fiz tudo em casa com ela. Ela nunca quis que ela fosse só o centro. Não por querer, só querer ajuda. Ou porque ser o justo. Numa casa onde mora todo mundo, todo mundo fazia um pouco. Mas ela sempre fez questão. O Matheus, ele tem seis anos. Ele termina de comer, ele tira o prato da mesa e leva pra pia. Caramba. O Matheus, ele já toma o banho praticamente sozinho. Sabe? Ela foi, tipo... A Bianca, ela foi sempre dando... Preparou eles pro mundo, né? Exato. Ela sempre fez questão de deixar isso bem claro. E a Bianca é uma menina que tem opinião. Ela questiona. E ela... E isso é da minha esposa. Ela sempre fez questão de deixar isso bem claro. E é isso, vira lá. Esse é o momento mais difícil da minha vida que eu tô passando nesse momento. Voltei a trabalhar. Tô encarando tudo. Eu preciso trabalhar. Porque se não trabalhar, eu vou ficar louco. Mas eu tenho certeza que com muito amor e com as pessoas que eu tenho do meu lado, amigos, profissão, principalmente meus filhos, Minha mãe, que mora no mesmo quintal e tá ficando com eles, isso é muito importante. A família dela... Assim, a gente sempre foi muito importante pra família dela. A gente não deixou de nenhum momento. A família Ravena, que a gente tava falando aqui agora, eles tiveram do meu lado o tempo todo, mesmo que virtualmente, porque nesse período a gente não pode estar junto. Então eu sou um cara que eu sou muito... Muito amado. Assim, eu acho que por eu sempre amar, eu acabo recebendo de volta, né? Quando você é uma pessoa boa, acho que as coisas voltam. Eu sempre tentei ser uma pessoa boa. Ação, reação, causa e efeito. E eu acho que nesse momento vai ser muito importante pra mim como tem sido, entendeu? Eu aceitei que eu perdi. Eu não fico... Sabe, tem gente que não aceita. Eu tô respeitando o meu luto, mas eu não tô cultuando ela a ponto de abandonar a minha vida pra cultuar ela e acabar prejudicando meus filhos, prejudicando minha vida. Então vai ter sempre esse amor por ela. Esse buraco vai existir. Total respeito, admiração, carinho. E assim, ela vai estar sempre entre nós, mas a vida não... Eu não posso parar a minha vida pelos meus filhos. Se eu parar a minha vida pelos meus filhos, eu vou prejudicar eles lá na frente. Então eu tracei algumas metas. Tipo, ela era uma professora, ela precisava de estudo, então vai ter estudo sim. Perdi metade da minha renda, perdi. Perdi os shows, perdi. Mas meus filhos não vão sair da escola. Nem que eu tiver que fazer chupeta na esquina. Os moleques vão continuar na escola particular. Eu vou tirar dinheiro do cuma. Eles vão fazer uma faculdade, porque era o objetivo dela. E meu também, mas muito dela, por ser uma profissional de educação. A puta de uma professora. E é isso, sabe? Essa é a minha meta daqui pra frente. Conseguir dar pra eles o que a gente tinha planejado juntos. E eles perderam a mãe sim, mas eles vão ter o melhor pai do mundo. Eu falei isso olhando no olho dos dois e essa certeza eu vou me sorçar pra um caralho. Vai ter comida boa em casa todo dia, porque eu vou cozinhar pra eles. Não vai ter preguiça, vai ter casa limpa, não vai ter, sabe? Vai ter conversa olhando o olho, vai ter amor, vai ter educação. Vai ter o que tinha com a mãe, vai ter com o pai. Vai ter o buraco da mãe? Vai, vai ser a mesma coisa? Não vai. Mas vai faltar? Não vou deixar faltar. Vou lutar até onde eu puder. É isso. É isso aí. É isso aí. Acho que não tem nem por que fazer as duas últimas perguntas e agradecer a presença de vocês. Manda, manda, manda. Pode mandar. É mesmo? Ficou estudando lá na rádio. Ah, é mesmo? Nem lembro quais eram as perguntas. Juro por Deus que não me disse. A outra pergunta é... Nesse momento eu perdi o rumo. A outra pergunta é deixar uma mensagem, porque a coisa da internet é que esse vídeo fica pra sempre e a gente vai um dia, como tá acontecendo, a gente tá vendo isso todos os dias, e qual seriam as últimas palavras de vocês pro mundo, assim, o epitáfio, assim. Se você resumir em uma frase... Quando o Silvio pensa, eu deixo a minha aqui. Amem e respeitem. Amem e respeitem. Esse é um caminho de um mundo melhor. Parece bobagem, mas se você ama e você respeita, é assim que a coisa acontece. Foi assim que eu tive uma família feliz durante 20 anos, e é assim que minha família vai seguir feliz, com amor e respeito. Vilela, tô te esperando pra fazer o Inteligência Limitada aqui em cima. Tô te esperando. Beleza? Boa. Boa frase. E a terceira, se vocês têm uma questão, alguma dúvida, que eu tenho Inteligência Limitada, mas tenho ficado cada vez mais inteligente, tem alguma dúvida na vida, alguma questão grande ou pequena, assim, já teve várias questões aqui, desde a... Existe vida fora do planeta, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, né? Existe vida após a morte? Cara, tem. Tenho certeza que tem. É, eu acredito nisso. Eu sou... Eu... Kardecista... Se não... Se não é... Cara, se for só isso... Foi exatamente nessa época. É a coisa mais idiota do mundo se for só isso, cara. É. Mas você fica assim, né? Quando você... Que nem eu perdi minha irmã, perdi meu pai, perdi minha mãe, e já... Enfim. E nessa época, é a época que você se questiona, né? Você é o católico, você é aquele cara que vai até a página 2, né? Ah, morreu e foi pro céu. Aí depois você fala, meu, é impossível ser só isso. É, também. Que nem é... No caso da Ivelisse, né? É impossível ser só isso a vida dela. Tem alguma outra coisa acima disso? Ela tem uma missão lá. É, então, é aí... Putz, é... Ter vida após a morte, eu acho que é uma questão... Eu vivo nessa crença também, porque é o que me faz me mover. Se não é isso. A gente paralisa e fala, ah, é só isso? Não. Tem coisa a mais. É lógico. Tem alguma pergunta? Não, cara. Assim, dúvida. Uma dúvida? Não tenho, cara. Nem pensei nessa questão aí. Eu acho que... Por que que não consegue arrumar uma cura pro câncer, né? É. É uma coisa que você fala, putz, é uma doença que não consegue, né, cara? Tenta, tenta, tenta... É. E não aparece. Covid, os caras foram lá, estudaram, todo mundo se matou, sentou em cima do negócio. E o câncer, cara? Por que que não consegue ainda trazer uma solução desse problema? Se eu não me engano... É uma... São as variantes. Se eu não me engano, pergunte-se pro Gustavo Cabral. Eu vou perguntar. Eu acho que parte da tecnologia, não sei se de RNA, puta, eu não quero falar besteira, mas parte da tecnologia das vacinas que estavam sendo testadas, inclusive, parte do que foi usado era parte do que estava sendo usado pra ter... Pra... Cripsuína. Tentar usar... Tentar chegar numa vacina, se eu não me engano, pro câncer. Ah, é? Ou pro HIV. Será? Eu ouvi, quando começou a pandemia, esse negócio pegar mesmo, eu ouvi que já estavam testando em pessoas vacina do HIV e estava tendo resultado positivo, estava tudo encaminhando pra liberar. Você sabe que na vacina do HIV o resultado positivo é ruim. É, isso que eu ia falar. O resultado positivo não é bom. Tem que ser negativo. Não, o resultado positivo da vacina. Ontem eu tomei a primeira dose, cara. É? Só não tomei a segunda porque a PM fechou o bar. Só fazer graça. É que eu contei essa piada hoje, não. Ah, é? É, o programa inteiro. Gente, obrigado. Obrigado vocês terem vindo aqui. Obrigado, Mandíbula. Obrigado vocês que estão aí. Obrigado, galera. Assistam os nossos programas. Se liguem no MordeaSopra que você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar do nosso Insta, das plataformas de áudio, a gente está em todos, podcast, Spotify, Apple, etc. E você que quer mandar um presente inútil ou útil pra gente, tem a caixa postal também na descrição, tá bom? Valeu, fiquem... Se cuidem aí, todo mundo, né? Fiquem com Deus e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.